A partir de agora, você acompanha a melhor transmissão esportiva com a qualidade show de bola. A partir de agora, você acompanha a melhor transmissão esportiva com a qualidade show de bola. A partir de agora, você acompanha a melhor transmissão esportiva com a qualidade show de bola. A partir de agora, você acompanha a melhor transmissão esportiva com a qualidade show de bola. A partir de agora, você acompanha a melhor transmissão em vender barato. A carne de qualidade para você, araguainense. E aqui, todos os dias, também tem o espetinho de qualidade, seu João Melori, há mais de 30 anos em Araguaína. É isso mesmo, há mais de 30 anos, com muita qualidade e bom atendimento. E o espetinho, todos os dias aqui, servindo a cidade inteira? Espetinho, de segunda a sexta, nós temos aqui, é diferenciado. É de miolo de alcatra, nós temos o lombo de porco, tem a linguiça com pimenta, sem pimenta, frango com beijo, a língua do boi. Nós temos bastante qualidade aqui. E muitos clientes, né, seu João? Muitos clientes. Mais de 30 anos em Araguaína. Mais de 30 anos. Está aí, portanto, Casa de Carnes Nelore, tradição em vender barato. Vem para cá para você conhecer mais a Casa de Carnes Nelore. Grupo Aragua Pax, oferecemos assistência familiar completa, com conforto e tranquilidade a famílias. Atendimento 24 horas, agilidade, a maior froca da região e estrutura para a realização de todos os trâmites de velório, sepultamento e cremação. Atendemos em todo o estado e em qualquer parte do Brasil. Associado Aragua Pax tem desconto exclusivo em diversos segmentos do mercado. Seja um associado agora, não deixe para depois. Planos de assistência familiar sem limite de idade e plano empresarial que só o Grupo Aragua Pax tem para você. Oferecemos produtos com qualidade e ética, pregamos a vida e o aproveitamento dela da melhor maneira possível. Grupo Aragua Pax, ideal para você, ideal por toda a vida. Toneadora do Edson está há mais de 24 anos aqui em Araguaína, Tocantins, na rua Porto Nacional, em trocamento. E tem se destacado no mercado pela qualidade e agilidade no serviço. Atendendo Tocantins, Pará e Maranhão. Especializado no serviço de recuperação e fabricação de peças para tratores de pneus e esteira e implementos agrícolas. Serviço de torno, solda, fresa e mecânica em geral. Com as melhores máquinas e equipamentos de última geração, estamos sempre trabalhando para fabricar a sua peça com a qualidade que você merece. Aqui trabalham os melhores profissionais. Especializados em embuchamento de grades aradouras e implementos agrícolas. Fabricação de carretas agrícolas e muitos outros serviços. Venham para a Toneadora do Edson e conheçam a nossa qualidade. Toneadora do Edson, se é para fazer, faça bem feito. Hotel Neblina. Melhor localização, melhores preços, melhor café da manhã. Quartos confortáveis, Wi-Fi gratuito. Estamos aguardando a sua reserva. Meia três, três quatro doze, meia meia vinte e oito. E o nosso WhatsApp, meia três, nove nove dois meia nove, sessenta e seis treze. Hotel Neblina. Avenida Neblina, Centro Araguaína. A melhor internet com mais filmes e séries para garantir sua programação de férias. Vem para Aranete. Assinando 500 mega, além da melhor internet da região, você inicia o ano com HBO Max, Deezer e aplicativos exclusivos Aranete. Comece 2024 ouvindo suas músicas favoritas, assistindo filmes e séries premiadas. E navegando na melhor internet por apenas cento e trinta reais por mês. Consulte o regulamento. Vem para Aranete. Tristão Pneus. A loja mais completa e especializada da região. Temos os melhores pneus, com os menores preços da cidade. Pneus para motos, carros, caminhonetes, caminhões e máquinas agrícolas. Pneus e câmaras de ar de todas as medidas. Contamos com serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo. Isso mesmo, fazemos a troca de óleo do seu veículo. Venha conferir, estamos com uma nova estrutura. Um espaço amplo e moderno para melhor atender você. A Avenida Bernardo Saião, número 2065. Em frente ao Cristo. Telefone 3415-3438. Você acompanhando com a gente, sou o Gilvão de Souza. Me fazendo companhia, Nico Lima e Lindomar de Souza. E nós vamos trazer as novidades dessa quarta rodada para Araguaína. E também para Gurupi. E você vai acompanhar na melhor transmissão do futebol tocantinense com a equipe Show de Bola. E eu já vou lá no gramado cumprimentar ele. O repórter mais dinâmico do futebol tocantinense. Boa noite, Nico Lima. Muito boa noite, Gilvão de Souza. Boa noite para você que está ligado na TV Cidade, canal 12.1, Rede Meio Norte. Muita chuva na capital do Boi Gordo, do Tocantins. Na capital econômica para o clássico de daqui a pouco. Você que vai acompanhar na TV Cidade e também nas nossas redes sociais, no YouTube e no Instagram, o clássico tocantinense. Duas equipes que já foram campeões tocantinense. De um lado, o técnico Roberto Oliveira, bastante conhecido do nosso futebol. Do outro lado, o Fabiano Borba, que também já é conhecido do nosso futebol. Já teve uma passagem há sete anos atrás pelo futebol do Tocantins. Na época o Ricanato, hoje o capital. E o Fabiano Borba vai fazer a sua estreia com a camisa do Torão do Norte, dentro de casa, com o apoio do torcedor, com muita chuva, diante da equipe do Gurupi, Gilvão de Souza. Você ficou muito elegante com esse look, viu, Nico? Eu gostei. Todo rosa, colete rosa, guarda-chuva rosa. E o sombrino, o guarda-chuva é vermelho com azul das cores do Torão do Norte. E branco, Gilvão de Souza. É, mas é mais para o tom rosa, viu, Nico? Ficou bom. Como é que está a imagem aí? Está ótimo, você ficou chique demais, está elegante. Então está certo. O Gurupi já está aqui na boca do vestiário, a equipe do Araguaína também, o trio de arbitragem também, para entrar, né, o protocolo que está sendo feito. As duas equipes já estão entrando no campo de jogo, Gilvão de Souza. Muito bem, então nós vamos ficar em definitivo lá do gramado do estádio Leôncio Mirando Mirandão, aqui na cidade de Araguaína, porque daqui a pouquinho a bola rola. Aí as duas equipes fazendo o protocolo inicial, entrando em campo. O Torão do Norte com seu uniforme tricolor, o Camaleão do Sul, Gurupi, com seu uniforme verde, com detalhes amarelos, estão no campo de jogo. E a gente confere como vem o time da casa antes, o Nico Lima lá do gramado. Ao lado do Roberto Oliveira. Roberto, jogo difícil dentro de Araguaína, o Gurupi precisa da reabilitação na competição. Boa noite. Boa noite, meus cumprimentos. É um clássico, né? Duas equipes aí acostumadas a ganhar títulos, a brigar por coisas grandes, e a gente espera conseguir um resultado positivo aqui, a gente sabe que é difícil. Mas clássico tudo pode acontecer. Já conhece essa torcida, né, Roberto? Já conheço. É sempre um prazer estar aqui. Boa sorte. Obrigado. Tá aí o técnico Roberto Oliveira, da equipe do Gurupi, Juvante Souza. Muito bem. Tá aí o Roberto Oliveira, sucesso pra ele. Já teve passagem aqui por a cidade de Araguaína. Conhece bem essa torcida do Araguaína, do União. Roberto Oliveira é um grande profissional. Então vamos conferir como vem o time da casa, como vem o Toro. Antes o Nico lá com o outro treinador. O técnico Fabiano Borba, estreando nesta noite. Fabiano, jogo dentro de casa. Jogo difícil, a gente sabe, mas a equipe tá bem preparada, tá bem treinada. Essa chuva vem pra nos abençoar aí, né, Nico? Que a gente possa fazer um grande jogo, pra dar um bom espetáculo pro torcedor aí. Boa sorte, Fabiano. Obrigado pra todos nós aí. Tá aí o técnico Fabiano Borba, estreante da noite, com chuva aqui no estádio Mirandão, Gilvan. Muito bem, boa sorte a ele, que ele tenha aí uma estreia maravilhosa à frente do Toro do Norte. Que essa chuva venha pra abençoar essa estreia do Fabiano Borba, frente ao Araguaína Futebol Regatas, que a gente confere agora como vem a escalação do Torão, como joga o dono da casa, Nico. Gilvan de Sousa, o Torão do Norte, do presidente Marcos Militão Rezende, de toda a diretoria do Araguaína, dessa grande torcida do futebol tocantinense. Muito bem, o Araguaína com seis pontos na tabela de classificação. Se ganhar, vai a vice-liderança com nove pontos, o líder é União com cem por cento. E agora a gente confere o Gurupi, que vem lá na zona da degola, na penúltima colocação, com dois pontos, tentando fugir dessa degola, como vem o Camaleão do Sul, Nico. O Camaleão do Sul, do presidente Wilson Cartilho, de toda essa torcida maravilhosa da cidade de Gurupi, da capital da amizade, em campo com um, Matheus, dois para Bruno, três, Evan Wilson, quatro, Luiz, cinco para Jefferson, meia dúzia para André, sete, Hugo, oito, Igor, dezoito, João Vitor, dez para Jandisson e onze, Marcão. O técnico é Roberto Oliveira, do Gurupi Esporte Clube. Muito bem, no momento em que é respeitado um minuto de silêncio aqui no estádio Mirandão. Muito bem, agora fechado um minuto de silêncio, esse duelo de hoje coloca à frente duas equipes que já conquistaram oito títulos, as duas juntas. Araguaína, dois títulos, 2006 e 2009. O Gurupi com seis títulos, 96, 97, 2010, 2011, 2012 e 2016. Essas as duas equipes do Araguaína, do Gurupi, que vão duelar aqui no estádio Mirandão. Quem marcou o maior número de gols pelo Tocantinense jogando pelo Araguaína foi o Éder, em 2005, marcou 26 gols. Pelo Gurupi, o maior marcador foi o Tozin, em 2018, marcou 13 gols em uma edição do campeonato Tocantinense. Muito bem, vamos à equipe de arbitragem. O apito é Marcos Matheus, auxiliado por Fernando Gomes, o Elton Pereira e o quarto árbitro é o Maurício Oliveira, o quarteto todo de palmas. Gilvão de Souza, no comando do apito, repito, Marcos Matheus. Checando os últimos detalhes aqui para iniciar o jogo, estamos dentro já do tempo que foi estipulado para iniciar a partida. Temos ainda três minutos para o tempo estipulado de 19h30 para iniciar Araguaína e Gurupi. Gurupi vai dar o pontapé inicial no encerramento dessa quarta rodada do campeonato Tocantinense 2024. Ali na bola, jogador do Gurupi, ele que é o camisa número 18, o João Vítor, que vai fazer o início da partida. Daqui a pouquinho a bola vai rolar aqui no estádio Mirandão. A chuva deu aquela amenizada, né, Nico? Deu aquela acalmada agora. Gilvão, não entendi bem, estava conversando aqui, pegando uma informação com o quarto árbitro, para saber para quem foi o protocolo. Muito bem, a chuva deu aquela amenizada agora. Aí em cima deu, aqui embaixo ainda está aquela garoa forte. Está muito ainda, né? Está muito. É bom, para esfriar o tempo. Gramado em perfeito estado para a prática do futebol e as duas equipes já perfiladas aí no gramado para dar início. Marcos Matheus vai apitar e você vai acompanhar com a gente o melhor do futebol. Autoriza Marcos Matheus está valendo para Araguaína e Gurupi. A finalização da quarta rodada do Campeonato Tocantinense 2024. Trabalhando o Gurupi lá no campo de defesa com o Hugo. Vai tentando ali pela esquerda e direita de defesa. Voltando mais atrás. Vai tentando estourar dali o Evanilson. A bola ganha altura, não ganha distância. Fica dividida entre os jogadores do Araguaína e do Gurupi. Tentando aqui atrás o Igor Pato chega tocando. Matheus Café tenta brigar de cabeça. A bola fica viva. Tenta o Gurupi lá no comando de ataque. Está marcada a primeira falta do jogo. Está marcada a primeira falta do jogo em cima ali do Marcão. Marcão que tem o nome de Marcão, mas é pequenino ali na frente do ataque do Gurupi. Só o nome que é Marcão, mas ele é pequeno. Está ali o Marcão. Bola lançada aqui atrás. Vem trabalhando a bola o André. Tentando o lançamento lá na frente. A bola espirrou um pouquinho. Não chegou na defesa do Araguaína. Trabalha com ela o Evanilson. Joga mais atrás. Vai tentando trabalhar o Camaleão do Sul. Caiu, está marcada a falta aí em cima do Igor. É a primeira falta em cima do Igor. Jogador da equipe do Gurupi. Começo de jogo. Finaliza esse jogo a quarta rodada do Campeonato Tocantinense. Muito bem. Finalização da quarta rodada do Campeonato Tocantinense para Gurupi e Araguaína. Para você acompanhar Araguaína e Gurupi aqui no estádio, Leôncio Miranda ou Mirandão. Vai fazer a reposição do arremesso lateral aqui o Rafael Leandro. Vai cobrar curtiu aqui. Tem pertinho dele ali o Willian querendo receber. Bola foi lá na frente. Vai sobrando ali pelo meio. Troca mais atrás o Giovani. Saiu o Cláudio. Cláudio vai dominando aqui no campo de defesa da equipe do Torão. Voltando mais atrás para o excelente goleiro Vinícius. Com o pé ele despacha para frente. Deu bem. Deu aqui no Matheus Café. Ele não deu ali um prosseguimento no passe. A bola ficou dividida. Vai brigando aí o Matheus Café. Rafael Leandro tenta ganhar a bola. Sai a lateral para a equipe do Araguaína fazer a reposição. Vai fazer a cobrança do arremesso. Tem jogador sentindo do Gurupi aqui o Igor. Está sentindo aqui na linha de vídeo gramado. Está sentindo bem. Parece que o ombro dele deslocou. Saiu do lugar. Exatamente. Giovani de Souza está ali. Está ainda abaixado. Jogador do Gurupi. Vai sendo atendido agora, Giovani, pelo departamento médico da equipe do Camaleão do Sul. Ele caiu ali. Parece que caiu em cima do ombro. Sentiu. Equipe show de bola. A marca do esporte. Está aí o replay. Caiu, mas sentiu sozinho. Estava em pé ali. Ele sentiu o ombro. Parece que o ombro saiu do lugar ali. Deu aquele mau jeito. Saiu do lugar. Equipe show de bola. A marca do esporte. Agro Amazônia. Agro Amazônia, a sua melhor opção. Bernardo Saião, próximo ao Cristo. Tristão Pneus. Pneus Continental. Avenida Bernardo Saião. Retenrol Auto Peças. Em novo endereço. Rua Castelo Branco, em frente à rodoviária. Retenrol. O shopping das peças. Torneadora do Edson. Se é pra fazer, faça bem feito. Tratores e implementos agrícolas. Rua Porto Nacional, em trocamento. A Aragua Pax, Maranhão, Pará e Tocantins. Casa de Carnes Delore. Tradição em vender barato. Rua 25 de Dezembro, Centro. Fale com João Delore. Muito bem, três minutos desse primeiro tempo, tá aí. O Igor saindo, sentindo bastante, deslocou ali o ombro e sozinho, né. Ele tava em pé, sentiu ali na disputa com o Matheus Café. Tá aí na lateral de campo o Igor, o Igor, camisa número oito do grupi. Sendo atendido pela doutora Ana, fisioterapeuta do Toron do Norte. E tem também a doutora médica aqui, que é do Araguaína, a doutora Lana. Se precisar também, ela vai atender o jogador Igor do grupi. Muito bem, tenta a Votorão ali pelo meio. Tira a defesa do grupi do Camaleão do Sul. Tenta evoluir pro comando de ataque. Vai ficando aqui no meio. Quem recebe aí é o André. André inverte a jogada, joga lá na direita com o Bruno. Ele tenta evoluir pro comando de ataque com o Camaleão do Sul. Chega rasgando ali, jogando pra fora o da Silva. Vai ser colocada em jogo, em arremesso lateral pra equipe do grupi. Lançando lá na frente. Escorou de cabeça. Não tem ninguém do Camaleão do Sul aqui na frente. Sai bem o Rafael Leandro. Toca no Igor Pato. Pela direita com velocidade. Tem um Rafael Leandro aqui mais aberto. Ele prende um pouquinho, vai pra cima. Passa por um, passa por dois. A bola vai sobrando no Ilha. Sobrou bem pro Igor Pato na direita. Tentou o cruzamento. A bola bate na defesa e é escanteio. É, jogada boa aqui pelo lado direito. Primeiro com o Rafael Leandro. Depois o Igor Pato. O primeiro escanteio pelo lado direito. O Ilha na cobrança. Vem cobrança de escanteio. Tem o Ilha ali. O loirinho Ilha. O Nico pediu tanto pra ele pintar o cabelo. Tá aí. Bem loirinho hoje o Ilha. E outro loirinho chegou ali pra fazer a cobrança que é o Ailton Júnior. Vai cobrar lá dentro. Dentro da confusão lá da área do Camaleão do Sul. Vai autorizar Marcos Matheus. Os autorizados de direita na primeira trave. A bola desviada de cabeça. Vai passando, ficando lá pela direita. Vai saindo pro contra-ataque a equipe do Grupo. Tentando rapidinho lá pela direita de ataque. Tá jogando lá na frente o Luiz. As posições aqui. A gente olha pela escalação. O Roberto Oliveira deu um pouquinho de bagunção. Um pouquinho a numeração pra tentar confundir o adversário. Você tava vendo que o Luiz tava lá no ataque jogando pela direita. Exatamente. O Roberto Oliveira ele sempre faz isso. Viu, Giovanni de Souza? Fica atento aí você aí em cima com a narração. Tá bom, Giovanni? Muito bem. Tô ligado aqui. Eu tava vendo que o Luiz tava invertido. O camisa número 6, o André, tava aqui na intermediária ofensiva. Ele deu uma bagunçada, uma mexida pra confundir o adversário. Agora cinco minutos. Eu cumprimento com boa noite, meu amigo Lindomar de Souza. Tá aqui olhando os detalhes. Mas tá ligado nesse grande clássico que promete muito. Boa noite, Lindomar. Muito boa noite, Ivan. Boa noite, telespectador. Show de bola. É um jogão de bola. Muita chuva, né? Muita gente ali chegando, né? O pessoal com as capas tentando chegar ao Mirandão. Pra poder assistir aí esse jogo, né? De suma importância pro Torão. Bola lançada aqui na direita com o Ailton Júnior. A bola escapou ali um pouquinho dele. Fugiu um pouquinho do domínio. Ele consegue dominar. Vai pra cima do adversário. Passou na direita. Dominou, gingou pra lá. Voltou mais atrás no William. Ele olha, busca, procura com quem jogar. Volta mais atrás. Grupo fechadinho nesse momento. A bola lançada lá no comando de ataque. Escora de cabeça ali o Evan Wilson. Bola vai sobrando pelo meio. Giovani domina aqui no setor ofensivo da equipe do Torão. Rafael Leandro. Vai tentando trabalhar. Tocando aqui na direita. Bom, corta a luz agora ali do Ailton Júnior. Sobrou no William. Caiu, tá marcada. A falta em cima dele é a falta perigosa. Muito perigosa, Giovani de Souza. Na descida aqui do ataque do Torão do Norte. Ataque com rapidez pelo lado direito. Em cima do camisa 10 da equipe do Araguaína. O Ailton Júnior na jogada do Rafael Leandro. Depois o William. E chegando aí nos pés do Ailton Júnior. Falta que leva muito perigo contra o gol do Matheus do Gurupi. 0 a 0 aqui no estádio Mirandão. E amarelou para o Jefferson. Primeiro amarelo do jogo. Exatamente. Primeiro amarelo. Ali amarelado o Jefferson. Camisa número 5 do Camaleão do Sul do Gurupi. Vem cobrança. Cobrança de falta perigosa aqui. De esquerdo de defesa do Gurupi. Direito de ataque da equipe do Torão do Norte. Vai fazer cobrança lá dentro. A bola está ficando ali quase no bico da grande área. Tem o Rafael Leandro. Tem também ali conversando com ele o da Silva. Vamos ver quem vai fazer a cobrança. Dois jogadores na barreira. Vem chumbo grosso aí para o goleirão Matheus. Está todo mundo aguardando lá dentro. Pode ser o primeiro do Torão. Vai fazer ali o cruzamento. Está autorizado. Vem cobrança. Quem vai nela é o da Silva. Cobrou lá dentro. Palma Matheus e manda para esse canteio. É uma boa batida do lateral esquerdo do Araguaíno, da Silva. O Matheus só deu um tapa para cima. Esse canteio aqui pelo lado direito. O camisa 10. Ailton Júnior. Está loirinho, hein? Vai para a cobrança. Vem para a cobrança o Ailton Júnior aqui pela direita. Está aí na tela da TV Cidade e também no nosso canal do YouTube. Vai lançar lá dentro. Perna direita não. Vai cobrar curtinho. Demorou um pouquinho. Disse ali o que vai fazer. Agora sim. Lançou na segunda trave. A bola vai passando. Sobrou lá do outro lado. Escorou para o meio. A bola fica viva. Só em tiro de meta para fazer a cobrança do goleiro Matheus. Bola de cabeça ali, mas sem direção do ataque do Araguaíno. Aí o replay para você acompanhar. Bola alçada na segunda área. O Rafael Leandro jogou para o meio. Tentou cabecear ali o camisa número 3. O Marcelo Doutorão. A bola foi para fora. O Marcelo Doutorão, nesses primeiros minutos, trabalhando lá no campo de defesa, a equipe do Araguaína. O Rupi já recuperou. Tenta trabalhar ali pelo meio. Caiu, pediu falta. Arbitragem disse que não foi nada. Vai tentando trabalhar aqui com o camisa número 5, Giovanni. Lança lá na esquerda de ataque. Está ali o Ailton Júnior, trabalhando por aquele lado. Vai voltando mais atrás. Cláudio vai trabalhando a bola de pé em pé. A equipe do Doutorão. Seu Giovanni. Tocando aqui no meio. William. Tocando rapidinho no Marcelo. E pela direita do setor ofensivo já no ataque do Doutorão. Bola resvalou. Vai sobrando com o Marcelo. Vacilou. Perdeu a bola. Chega cortando ali. A defesa com o Giovanni. Sobra no Rafael Leandro. Recebe de volta. Erra do Doutorão. A bola ficou dividida. Caiu. Arbitragem disse que está valendo tudo aquilo ali. Bola vai sobrando lá no meio. Pode ser. O Daniel está na cara ali da defesa do Gurupi. Ele leva lá para a esquerda. A bola ficou meio que presa. Vai recomeçar aí o Doutorão do Norte. Vai trabalhando o Giovanni ali pelo meio. Voltou lá no da Silva. Da Silva volta no Cláudio. A Guaina tenta pressionar o Gurupi nesse momento que está encolhidinho. Está todo mundo aqui no campo defensivo. Lançamento na frente. Procurando bater os cafés. Cora de cabeça. Vai sobrando no Jefferson. Bola perigosa aí. Rondando a área da equipe do Gurupi. O Ailton Júnior vai lá em cima. Dá aquela pressão. Bola tirada. Fica dividida. Para lá, para cá. Tentou ali o Hugo. Está marcada a falta. Falta em cima do Hugo. Marcou a falta ali no setor defensivo da equipe do Gurupi. Vai fazer a reposição de bola. Aos 10 minutos desse primeiro tempo. Para você acompanhar o encerramento da quarta rodada do Campeonato Tocantinense. O Araguaína e Gurupi. Gurupi. Gurupi com dois pontos. Lá na penúltima colocação. A frente apenas do Batalhão. O Araguaína na quarta posição. Aí com seis pontos na tabela de classificação. Se ganhar, assume a vice-liderança à frente do Tocantinópolis. Empatando. Empata com o número de pontos com o Capital. Sete pontos cada um. Aí a gente vai ver o critério de desempate. Gilvão e o torcedor estão chegando ainda no Mirandão. É muita chuva. Na cidade de Araguaína atrapalhou um pouquinho o torcedor chegar até o estádio Mirandão. Mas a fininha agora, Garou, acho que a partir de agora vai começar a chegar os torcedores do Torão do Norte. Fazer a reposição de bola o Gurupi. Lá pela direita. Rapidinho. Tentando evoluir para o comando de ataque. Voltou mais atrás aqui com o Hugo. O Hugo vai trabalhando lá na direita. Tentando evoluir o Camaleão do Sul. A bola ficou dividida. Vai ficando ali um perde e ganha danada. A bola vai sobrando aqui no Igor. Igor já recuperado. No comecinho do jogo ali deu aquela deslocada do ombro. Mas já está 100%. Bola trabalhada lá pelo setor direito. Tentou lançar no meio. Vai sobrando com o Jefferson. Ele tenta lançar lá na frente. A bola fica viva. Chegou ali no Janderson. Ele tenta lançar lá na frente. Tenta receber de volta. Só protegeu o Cláu. A bola sai. Em tiro de meta para o Tourão fazer a cobrança. Equipe show de bola. A marca do esporte. Aranete conectando gente com a gente. Com meta, auto, peças e mecânica. A peça que você precisa tem. Avenida Bernardo Saião em trocamento. Hotel Neblina. Conforto, qualidade e segurança. Faça a sua reserva. Meia três, trinta e quatro, doze, meia meia vinte e nove. Meia três, nove nove dois, meia nove, meia meia treze. Muito bem. Treze minutos desse primeiro tempo. Tudo igual, zero a zero. Araguaína e Gurupi. Trabalhando o Gurupi ali pelo lado direito. Tá explorando bem aquele lado direito ali. O camisa número dezoito, o João Vito. E também o Janderson. Os dois trabalhando ali, tentando trabalhar bem o setor ofensivo da equipe do Gurupi. Olha, eu quero mandar um grande abraço aqui para o empresário Oswaldo Durães. Ele que é da Verane Alimentos em Palmas e toda a região metropolitana da capital. É patrocinador do Araguaína. A empresa Verane tá na camisa do Torão do Norte. Tá acompanhando a nossa transmissão esportiva. Grande abraço para o empresário Oswaldo Durães. Muito bem. Um abraço aí para o Oswaldo Durães. Grande empresário, né? Que está aí acompanhando a nossa transmissão e colaborando também com o esporte tocantinense. E araguainense principalmente. Trabalhando o Vinícius ali na defesa. A empresa dele tá na camisa do Torão e tá na camisa do União também. Com certeza. Os dois times araguainenses aí sendo patrocinados aí pelo Oswaldo Durães. Bola lançada aqui na frente. Tem lançamento bom aqui com o Janderson. Ele tentou lá na frente. Chega com velocidade o Evanilson. Tentou. Bola vai ficando com o Vinícius. Tranquilo para fazer a defesa o Vinícius. Vai fazer ali a incursão no comando de ataque o Ailton Júnior. Lá pela esquerda. Ele é rapidinho. Tem dois em cima dele. Evoluiu para o comando de ataque. Tentou ganhar. Caiu tá marcada. Falta, falta de ataque. Correu, correu. Correu, acabou. Caindo. Ali o Ailton Júnior. Vai fazer ali a reposição de bola a equipe do Gurupi. Cai aquela boa garoa aqui no estádio Mirandão. As duas equipes duelando para ver quem sai com os três pontos. Caraguaína nos confrontos diretos entre as duas equipes. Leva a desvantagem. Tem onze vitórias. Oito empates. E o Gurupi doze vitórias. Caraguaína se ganhar hoje. Empata tudo nas vitórias. Igor Pato aqui pela direita. Chega rasgando ali por baixo. O Bruno jogando para fora e lateral para a equipe do Torão fazer a cobrança. Rafael Leandro vai fazer a reposição de bola. Cobrar o arremesso lateral lá dentro. Passamos dos quinze minutos desse primeiro tempo. Vai tentando trabalhar ali no bico da grande área o Matheus Café. Trouxe para o meio. Cruzou a bola. Vai passando. Tira de lá a defesa. Tentou brigar aqui o Marcelo. Caiu. O arbitragem disse que está valendo tudo aquilo ali. O Klaus chega tocando rapidinho com o da Silva. Da Silva vem dominando. Faz lançamento lá dentro. O Igor Pato ajeitou no Ailton Júnior. Limpou para a direita. Chegou a defesa cortando. Boa tentativa ali do Igor Pato de peito. Colocando no chão para tentar chegar ali o Ailton Júnior. Bola lançada com o Matheus Café. Está marcada a falta de ataque ali do Matheus Café. Marcou a falta de arbitragem. Está aí na tela da TV Cidade e também do nosso canal do YouTube. Daqui a pouquinho eu dou uma passadinha lá no nosso YouTube para mandar aquele alô para a galera que está sintonizada com a gente. Dá um abraço a todos que estão acompanhando a nossa transmissão. Que sempre dão aquela moral à transmissão show de bola. Transmissão que traz as emoções do futebol tocantinense para você acompanhar principalmente dos times araguaianenses. A União hoje é líder. 100% 12 pontos na tabela de classificação. A Araguaína tenta buscar aqui a vice-liderança do campeonato. Chegando aos 9 pontos. Bola cruzada. Vinícius cai e fica com ela. Sai rapidinho ali com o Giovani. Giovani tenta sair aqui pelo lado direito com o Rafael Leandro. Araguaína desce para o comando de ataque. Esse aí é o William. Recebeu. Tocou rapidinho no Rafael Leandro. Tem marcação em cima dele. Faz o lançamento. A bola vem direto nos braços do Matheus que faz a defesa. Tem que dar uma caprichada a mais aqui pelo lado direito com o Rafael Leandro. Porque está tendo um corredor aqui. Dá para o Araguaína aproveitar pelo lado esquerdo do Gurupi. Com certeza. Tem que trabalhar um pouquinho a velocidade nessa transição e caprichar nesse último passo. Klaus. Saiu Klaus. Trabalhando rapidinho com o Giovani. O Giovani tem o da Silva lá do lado esquerdo. Ele dá aquele break. Pisa na bola. Dá aquela olhada. Inverte aqui na direita com o Rafael Leandro. Ele devolve ali no Giovani. O Giovani vai trabalhando ali com o Klaus. O Araguaína vai trocando passes de pé em pé. Vai tentando achar a melhor opção para ir para o comando de ataque. O Klaus dá aquela brecada. O Gurupi todo no campo de defesa. O mais adiantado. É esse aí. Está aí. Um pouquinho à frente da linha que divide o gramado. Igor Pato. Tentou de cabeça. A bola vai sobrando ali no meio. Tentou o Giovani. A bola fica espirrada. Sobrou ali com o Igor que deu o passe mais atrás no Matheus. Matheus estoura de lá procurando o Marcão. Marcão domina. Coloca no chão. Marcão que na verdade é pequenino. Está ali dois em cima dele. Ele toca bem no Janderson. Janderson tenta devolver no Marcão. É rapidinho esse ataque aí do Gurupi. Chega rasgando. O Klaus jogando para fora. É só lateral para o Gurupi. Lá pelo lado direito do setor ofensivo. Sobrou curtinho. Devolve mais atrás aqui com o Hugo. O Hugo domina. Toca mais atrás no Jefferson. Devolve lá no Bruno. Lá pela direita. Ele tenta evoluir. Vai trabalhando. Tocando mais atrás com o Igor. Gurupi tenta evoluir para o comando de ataque nesse momento. Vai trabalhando curtinho com o Jefferson. Vai tentando do outro lado com o Hugo. Inverte bem a jogada. Lá pela direita. Vem cruzamento. Lá dentro. Chega cortando o Marcelo. Jogando para cima. A bola não saiu. Ficou viva. Agora sim. É arremesso lateral para o Camaleão do Sul fazer a cobrança. Aos 19 minutos desse primeiro tempo. Para você acompanhando a nossa transmissão. Muito obrigado. Muita chuva na cidade de Araguaína. E muito futebol aqui no Leôncio Miranda. Chuva foi durante o dia inteiro, né, Giovanni de Souza? Com certeza. As primeiras horas do dia já começou nublado, chovendo. E agora a tarde intensificou mais ainda. E agora a noite ainda continua chovendo. Está ali o Gurupi, tentando trabalhar. Tentava evoluir ali o Hugo. Bateu, bateu em cima do Ailton Júnior. A bola saiu. É arremesso lateral. O Gurupi está tentando povoar um pouquinho mais agora o campo de ataque da equipe e defesa da equipe do Araguaína. Cobrar o arremesso lateral. Cobrou curtindo o Jantzson. Ele dominou. Voltou. Aqui mais atrás no Hugo. Ele tenta inverter a jogada. Corta de cabeça o Marcelo. A bola vai sobrando do Matheus Café. E aí tem velocidade. Se colocar na frente, chegou por baixo ali cortando o Igor. Tentou colocar na frente. Ficou com a equipe do Araguaína. Trabalhando o Daniel ali. Trabalhando pela esquerda. Esse é o William. Tentou passar. A bola foi cortada pela equipe do Gurupi, que era o Hugo. Trabalhando lá na frente, com velocidade, o João Vitor. Tentou trabalhar lá pela direita. Chega o Clau cortando a bola. Sobra ele na segunda corta. A bola vai ficando viva. Escora de cabeça o Giovani. Tá valendo tudo aquilo ali. A bola vai sobrando aqui na defesa do Camaleão do Sul. Quem tava tocando nela o André. Tocou curtinho ali com o Jefferson. Ele tenta acionar aqui do outro lado o Marcão. Não teve domínio o Marcão. A bola saiu em lateral pra fazer a cobrança do Torão. Equipe show de bola. A marca do esporte. Bom. Pingou açaí. O melhor açaí do Brasil. DG Sorvetes e Picolés. Breve em Araguaína. E Federação Tocantinense de Futebol. O Torão tá trabalhando a bola aqui no campo de defesa. Clau. Vai tentar aí. Achar a melhor opção pra... Dar aquela investida no campo de ataque. Da Silva. Volta mais atrás com o Clau. O jogo tá nesse momento morno, né, Nico Lima? Exatamente, Gilvan. Tá morno, Araguaína tentando um pouco mais atacar a equipe do Gurupi. Porque o Araguaína joga dentro de casa com o apoio do seu torcedor. Tá um pouco mais em cima do Gurupi nesse momento. Trabalhando ali no comando de ataque. Tira a defesa do Gurupi. A bola fica espirrada. Vai sobrando aqui desse lado com o Ailton Júnior. Na verdade o Igor Pato. Tentou. Caiu dois em cima dele. Chegou tomando o Rafael Leandro. Tá ali. Caiu pra lá. O André caiu. Tá marcado a falta em cima dele. Chegou ali o marcão rapidinho pra tentar abafar. Mas tá marcado a falta ali em cima do Igor. Na verdade era o Igor que tava aqui pelo lado esquerdo do setor defensivo do Gurupi. Esse é o Bruno. Inverteu lá do outro lado. Vai tentando trabalhar ali o Evanilson. Na verdade o André. Camisa número seis. Tentou tocar no meio. A bola passou ali pelo Hugo. Vai ficando aqui com o Igor Pato. Ele bate em cima. A bola resvalou. Sobrou aqui com o Rafael Leandro. Caiu. Tá marcado o arremesso lateral aqui pra equipe do Torão. Pra você ver aí no detalhe o Rafael Leandro caiu fora do campo. Mas não foi falta. Foi só arremesso lateral pra fazer a cobrança do Torão do Norte. E o torcedor chega aqui no Estádio Mirandão nesse momento. A chuva deu aquela amenizada. O torcedor vai chegando ao Estádio Mirandão. Tentando lançar lá na frente. Vai só protegendo ali o André pro goleirão Matheus sair e ficar com ela. 22 minutos e 50 desse primeiro tempo. Tá tudo igual ao 0 a 0. O Gurupi vai chegando aos seus três pontos na tabela de classificação. Isso ainda não é suficiente pra sair ali da degola. O Araguaíno vai chegando ao seu sétimo ponto. Ficando ali junto com o capital. Olha a bola. Sobrou no meio. O Vinícius tá fora do gol. A bola batida por cima foi pra fora. É, ali a defesa do Araguaíno se atrapalhou. O goleiro Vinícius também se atrapalhou. A equipe do Gurupi teve a oportunidade sobre o gol do Torão do Norte. Tiro de meta segue 0 a 0. É o jogo último da quarta rodada do campeonato tocantinense. É, estamos finalizando a quarta rodada. Que começou aí no sábado. E você acompanhando as emoções do futebol tocantinense aqui com a equipe. Show de bola. Juvan, olha aqui quem tá mandando um abraço pra você. Alô, Juvan Rodrigues. Quem tá falando com aqui é o Edivan Cabal. Juvan de Souza. Juvan de Souza da Rádio Play Web. Estamos aqui ao lado do Nico Lima fazendo um trabalho de rádio. Mas parabéns a você, Juvan. Tá muito bem. Lá vem o Torão. Muito bem. Um abraço pro Cabral. Tá aí o nosso Cabral. Grande amigo Cabral. Cabralzinho tá aqui do meu lado, rapaz. É, rapaz. Isso aí é uma lenda da imprensa esportiva, hein, Nico Lima? Uma lenda. O Cabralzinho tem muita história no nosso esporte do Tocantins, viu, Juvan de Souza? Com certeza. Tem que respeitar. Grande torcedor do Flamengo. Trabalhando o Hugo aqui no campo ofensivo da equipe do Camaleão do Sul. Jundson. Achou bem ali na frente o Evanilson. Lançou lá no meio. A bola fica viva. Vai sobrando com o Gurupi. Defendeu o Vinícius. Uma batida forte agora ali do Hugo. O Vinícius caiu pra fazer a defesa. É o Hugo, camisa número 7 da equipe do Gurupi. Chegando ali, batendo. E o Vinícius, claro, muito seguro. Fazendo a defesa. O Vinícius segue 0 a 0 aqui no Mirandão Campeonato Tocantinense. Vai fazer a cobrança de falta aqui o Rafael Leandro. Vai fazer a reposição de bola a equipe do Araguaíno. O Vinícius ficou sentindo. Tá lá na sua meta sentindo ali o goleirão Vinícius depois da defesa. Parece que deu aquela famosa torcida ali no tornozelo. Tá lá caído o Vinícius. Vai receber atendimento. Aos 25 minutos desse primeiro tempo. Show de bola. A marca do esporte. Agro Amazônia. A sua melhor opção. Bernardo Saião. Próximo ao Cristo. Tristão Peneus. Peneus Continental. Avenida Bernardo Saião. Retain Hall Auto Peças. Em novo endereço. Rua Castelo Branco. Em frente à rodoviária. Retain Hall. O shopping das peças. Torneadora do Edson. Se é pra fazer, faça bem feito. Tratores e implementos agrícolas. Rua Porto Nacional. Em trocamento. A Aragua Pax. Maranhão. Pará e Tocantins. Casa de Carnes Delore. Tradição em vender barato. Rua 25 de Dezembro Centro. Fale com João Delore. Muito bem. 26 minutos desse primeiro tempo. Tem falta aí pra fazer a cobrança a equipe do Araguaína. Vai fazer a cobrança no setor defensivo. Tá aí o Rafael Leandro. Vinícius já recuperado. Vai fazer a reposição de bola. Cobrou curtinho ali com o Marcelo. Devolve ali no meio com o Clau. Araguaína precisa trabalhar um pouco mais com velocidade essa transição aí da defesa pro ataque. Trabalhando muito aqui no setor defensivo, hein, Nico? Exatamente, Giovanni de Souza. A equipe do Araguaína tem que ser um pouco mais agressiva. O Gurupi tá dando esse espaço pra equipe do Araguaína. Trabalhando aí com o Marcelo. Tentando o lançamento lá na frente. Escora de cabeça ali atrás da defensiva do Gurupi. William. Tá pela esquerda. Deixou ali com o Ailton Júnior. Tentou rapidinho lá na frente com o Matheus Café. Ele faz a proteção, mas a defesa leva melhor. Sai com velocidade. Lá pela direita. Tenta lançar na frente ali com o Janderson com velocidade. Ele tenta. Caiu. Tá marcada a falta em cima dele. É a camisa 10 da equipe do Gurupi. O Janderson lá pelo lado direito. Jogador do Araguaína teve que fazer a falta. E é uma falta que leva muito perigo contra o gol do goleiro Vinícius. Muito bem. Só falando aí que tava invertido aqui eles. Tava jogando aqui no meio o Janderson. Lá do outro lado tava o João Vitor, né? Eles inverteram a posição que agora há pouco quem estava por lá o Janderson. Mas a falta então foi em cima do João Vitor. Camisa número 18. Eu consegui olhar ali rapidinho. Pareceu o 10, mas era o 18 caindo lá pela direita ofensiva da equipe do Camaleão do Sul. Agora sim, vai ter lançamento aqui dentro. O Torão leva agora aquele sufoco do Camaleão do Sul aqui no campo ofensivo. Falta perigosa lá pelo lado direito do setor ofensivo do Gurupi. Aos 27 minutos, quase 28 desse primeiro tempo. Vai fazer lançamento lá dentro. Dois jogadores ali pra fazer o cruzamento. O Vinícius já deu aquela instrução ali pra sua defesa. A bola explode na defesa. Rasga de lá. O Willian tenta achar que o Ailton Júnior chega cortando a defesa. Joga pra fora o Luiz. Só arremesso lateral pra fazer a cobrança do Torão. Cobrar ali rapidinho. Deixando lá pro Dacil vou fazer a cobrança. Tá pelo lado esquerdo ainda no setor defensivo a equipe do Araguaína. Tá empatando metade já do primeiro tempo. Se passou, tá tudo igual 0x0. Faltou do mais atrás. Bola foi espetada ali e o Gurupi já recupera. Tá tentando gostar do jogo a equipe do Gurupi. Bola vai sobrando aqui no meio com o Daniel. Ele toca rapidinho com o Rafael Leandro. Bem acionado aqui na equipe do Araguaína. Colocou na frente. Ganhou. Caiu, tá marcada a falta em cima dele. Falta, falta do Rafael Leandro que ia descendo com velocidade. O Marcos Matheus marcou e tem reclamação. É o Marcos Matheus, ele tá sendo generoso nessa falta aí. Merecia cartão amarelo, Gilvan. É, eu também achei que era pra cartão amarelo essa falta. Ele ganhou a frente e o defensor ali por trás derrubou. Tá aí ó, o Marcão. Marcão chegou derrubando o Rafael Leandro. Puxou, empurrou, caiu em cima das pernas. Eu achei falta pra cartão amarelo. Impediu ali uma incursão boa pro ataque da equipe do Araguaína. Mas tem falta e falta perigosa. Aos 29 minutos desse primeiro tempo. Ali o Rafael Leandro vai entregar ali a bola para o Ailton Júnior que vai fazer a cobrança desse momento. Chegando aí aos 29 e 30 desse primeiro tempo, tá tudo igual 0 a 0. Araguaína joga em casa, é o mandante. O Rupi vem como franco atirador nesse momento pra tentar belescar um bom resultado aqui no estádio Mirandão. Vai fazer cobrança de falta a equipe do Araguaína. Tem o Rafael Leandro, tem o Ailton Júnior pra fazer a cobrança nesse momento. Vai fazer a cobrança. O Torão do Norte tem dois jogadores do Rupi na barreira e três do Araguaína ali fazendo uma barreira secundária. Ali pra confundir o adversário. Autorizado. Lançou lá na frente. Mal ensaiada essa cobrança de falta agora. Tem que ensaiar um pouquinho demais essa cobrança de falta aí porque perdeu a oportunidade de lançar a bola lá dentro. A bola saiu aqui na lateral, vai fazer a cobrança a equipe do Araguaína. Lançar curtinho, lançou lá no meio. Matheus Café escorou de cabeça, vai sobrando no Daniel. Sobrou no Ilha, tentou lá no meio, a bola sobra novamente com ele. Defesa cortou na primeira, sobrou no Ailton Júnior. Ele limpou na direita, batida! Defendeu o Matheus e que defesaça! Tá aí no replay, o Ailton Júnior trouxe pra direita. Olha que balaço! O Matheus jogou pra escanteio! Matheus que... O Matheus que é um goleiro há muito tempo no Gurupi. Realmente um bom goleiro do futebol tocantinense. Vem cobrança de escanteio lá pela esquerda. Na segunda trave a bola vai passando. Se atrapalharam ali agora o Rafael Leandro e o Igor Pato. A bola foi pra linha de fundo. É tiro de meta. Fazer a reposição aí o goleiro Matheus que fez uma defesaça. Ali a bola, lado direito defensivo da equipe do Camaleão do Sul. André toca lá na frente. Vai ficando dividida ali entre o Luiz e o Ailton Júnior. A bola saiu, é lateral pro Gurupi fazer a cobrança. E pelo lado direito do setor defensivo. Fazer o lançamento lá dentro, ali no setor ofensivo do Camaleão do Sul. Tira o Cláudio de cabeça. A bola vai sobrando do Daniel. Daniel dominou, tentou lançar na frente. A bola vem pro Matheus Café. Ele dominou no meio de dois. Três em cima dele. Saindo agora. O Gurupi pro comando de ataque. Esse aí que recebe é o Evan News. Tentou trabalhar. Sobrou no Igor. Lançamento lá na direita. Eita, a bola bateu ali no da Silva. Ele tenta. Vai sobrando no meio. A bola com o Hugo. Bateu em cima da defesa. A bola vai ficando lá na direita. O Camaleão do Sul tenta aquele sufoco nesse momento na equipe do Tourão. Bola desviada saiu em lateral. Vai fazer a cobrança lá pelo lado direito. 32 minutos desse primeiro tempo. Bola vem trabalhada aqui no setor ofensivo ainda do Gurupi. Tá todo adiantadinho agora o Gurupi. Trabalhando na defesa. Tentando lançamento aqui na esquerda. Procurava ali o Evan News. Sua bola correu demais. É só tiro de meta. Vai fazer a reposição ali o Vinícius. 32 minutos. Torcida tenta dar aquele apoio agora aqui à equipe do Araguaína. Vai tentando dar aquela pressão na equipe do Gurupi. Que vem se postando bem até esse momento em campo. Não teve muito susto. Só aquele último ali com o Ailton Júnior dando aquela bela batida que o Matheus foi buscar. Bola lançada na frente. Escorou de cabeça. Saiu aqui. Arremesso lateral para a equipe do Araguaína. Vai fazer a cobrança o Rafael Leandro. A maior vitória do Araguaína sobre o Gurupi foi 5 a 0. E do Gurupi sobre o Araguaína. 3 a 0 em competições do Tocantinense. É um duelo aí bem disputado. Um clássico aí do Norte com o Sul. Tentando trabalhar. Rafael Ailton Júnior recuperou. A bola está em jogo. Passou por 2. Caiu a arbitragem. Diz que foi na bola. Ficou ali com a defensiva do Gurupi. Lançando para frente. Escorou de cabeça. Marcou o domínio. 2 em cima dele. Já tomou. Está marcada a falta para o Gurupi. E tinha sido falta em cima do Ailton Júnior do Araguaína. Viu, Giovanni de Sousa? É. Não deu a primeira. Deu a segunda. É falta para o Gurupi fazer a cobrança. Voltando mais atrás. Recebe é o Bruno. Bruno invertendo os lados. Tentando trabalhar aqui na defesa do Gurupi. Que vai ir para o ataque com o André. Vai lançar lá na frente. Procurando o João Vitor. A bola ficou espetada. Melhor para a defesa do Araguaína. Toca no Marcelo. Marcelo domina. Tem marcação em cima dele. Asgorilá. Achou bem o Ailton. O Igor Pato aqui. Olha. Tentou lançar para lá. Deu aí o pé alto. Assolada o Marcos Matheus. Do Giovanni. Que não aceita. Achou que não subiu o pé. Para ser uma infração. Está marcado. Tem falta para fazer a cobrança da equipe do Gurupi. 34 minutos. O jogo está mordido. Está pegado nesse momento. Ligado com a gente o presidente da CEAF. O Adriano de Carvalho. Um abraço ao Adriano de Carvalho. Ele que apitou Gurupi e Araguaína. Quando o Araguaína foi a Gurupi. O primeiro jogo aqui em Araguaína. 1 a 0 para o Araguaína. Com público de 5.031 torcedores. Em 2010. Primeiro jogo. Afinal. O árbitro era o Luciano Santos. E lá o segundo jogo. 3 a 1 para o Gurupi. Em cima do Araguaína. Público de 3.060 torcedores. Com dois gols do Everton. Um do China. Gurupi 3 a 1 no Araguaína. O técnico na época era o Roberto Oliveira. Hoje atual técnico do Gurupi. O árbitro era o Adriano de Carvalho. E o Gurupi sagrou-se campeão em cima do Araguaína em 2010. E o treinador do Araguaína era o Tiba. Tiba. O nosso Tiba. Com certeza. Balhando aqui na defesa o Vinícius. Tentando lançar para o campo de ataque. Boa bola. Rafael Leandro ganhou aqui pela direita. Tem o Matheus Café passando. Viu bem no meio. A bola passou no Irgopato. Ele bateu travado na defesa. Bola fica viva lá no meio. Briga por ela o Ailton Júnior. Rasga de lá o André. Lança para frente. Foi boa a incursão agora do Torão. Mas não teve aquela finalização. Está faltando caprichar no último passe. Bola na defesa. Da Silva. Recebeu lá pela esquerda. Vai voltar mais atrás. Clau. Trabalhando de pé em pé o Araguaína. Lentamente nesse momento em campo. Giovani. Tentou com o Ailton Júnior. Voltou no Giovani. Isso. Tem que ser mais rapidinho essa troca de passes. Boa bola lá na frente. Igor Pato ajeitou. Viu bem. Aqui na direita. Rafael Leandro. Pode bater ou cruzar. Batida forte. Defendeu Matheus. Matheus. Uma bomba do Rafael Leandro. Matheus mais uma vez. Faz uma belíssima defesa. Está aí no replay. Recebeu no bico da grande área. Bateu uma bomba. Matheus mandou para escanteio. William na cobrança. Vem William para a cobrança do escanteio. Vai colocar lá dentro. Aqui pelo lado direito. Vai autorizar o Marcos Matheus. Autorizou. Lançamento lá no meio. A bola vai passando. Marcelo de cabeça. A bola vai ficando aqui. Perigosa. Tira de lá o da Silva. A bola sobrou no ataque. O Giovani bateu. Bateu. Travado pela defesa. Sobrou no Matheus. Tentou acordar agora o Araguaína. Olha a bola perigosa. Kiko vai sobrando lá no ataque. Tira o Clau. Fica dividida. Ele vem no pé de ferro. O Hugo dá aquele toquinho lá para a direita com o Jadson. Volta no Hugo. Pode ser um bom momento. Tentou passar. Chegou forte ali. O da Silva jogando para fora. É lateral para a equipe do Gurupi fazer a cobrança. 37 minutos desse primeiro tempo. Ninguém é de ninguém. Está tudo igual. E cai chuva no Mirandão. Boa batida. Mas direto para fora. Sem perigo para o goleiro Vinícius. Vem trabalhar agora ali na defesa. O time do Araguaína. Tenta sair de lá. Deu aquele bom susto agora. Tenta crescer no jogo a equipe do Torão. A torcida vai junto com aquela famosa batucada. Vai fazer cobrança do tiro de meta ali o Vinícius. Vai lançar lá no comando de ataque. A bola ficou dividida. Caiu ali o jogador do Gurupi. A arbitragem disse que está valendo tudo aquilo ali. Tocou no Willian. Rapidinho ele tocou no Matheus Café. Que agora cai aqui pela direita. Viu bem. Passou no meio de dois. Ali a defesa tirou a bola. Ficou rebatida. Vai sobrar no Matheus Café. Ajeitou bem ali para o Daniel a bola. Escapuliu um pouquinho ali do domínio dele. Chegou rápido. Tomando ali o Luiz. Esperto. Vem para o comando de ataque. Com velocidade. Dois em cima dele. Ele tocou bem lá na direita com o João Vitor. Voltou no Hugo. Caiu. Está marcada a falta. E vem cartão. Vem cartão amarelo aí nesse momento. Cartão amarelo ali no meio. Deixou. Identificaram ali. Matheus Café. Recebeu o cartão. Entrou a falta dura. Aí a falta. Errou a bola. Acertou só o Hugo. Está marcada a falta. E cartão amarelo. Eu ia até falar aqui do Matheus Café. Gilvan. Que o Matheus no ataque. Ele tem que ser um pouco mais coletivo. Para ele arrastar a defesa do Gurupi. Tem que ser pela linha de fundo. Entendeu? Procurou uma jogada melhor. Quando tiver a opção de jogar pelos lados. O Matheus Café tem que jogar pelos lados. É. Tem que dar aquela diversificada aí. E ver o companheiro melhor colocado. Para poder achar a melhor opção de jogo. Se não. Cai naquele paredão ali do Gurupi. Nada feito. E o cartão amarelo foi bem aplicado. Cadê meu amigo Lindomar de Souza? Não está online meu amigo Lindomar. Olha a bola na frente. Com o Gurupi. A batida. Defendeu o Vinícius. Uma batida forte. O Vinícius foi buscar com o pé. Olha aí o replay. A batida forte. Vinícius buscou. E quase, quase. O Gurupi chega com perigo para marcar o primeiro. Na verdade, chegou com perigo. Lançamento do lateral aqui na frente. Com o Rafael Leandro achando bem o Ailton Júnior. Tentou colocar na frente. O Bruno chega em cima dele ali. O Ailton Júnior briga. Tomou. Mas a bola correu demais. Saiu em arremesso lateral. Em arremesso lateral para fazer a cobrança. O Gurupi aqui no campo de defesa. Lado esquerdo. 40 minutos do primeiro tempo. Está tudo igual. Jogo duro. Jogo escamado. Clássico entre o Torão do Norte e o Camaleão do Sul. Está ali o Fabiano Borba dando aquelas instruções. E tem lateral para fazer a cobrança. O Fabiano está bravo aí agora, viu, Nico? É porque ali na jogada, o jogador do Gurupi também tocou na bola. E ele estava reclamando ali. Estava em cima do lance. Muito bem. Agora a falta do João Vítor. Ele também vai levar o cartão amarelo, camisa número 18. Exatamente. O árbitro da partida estava em cima do lance ali, bem pertinho, né? E o cartão bem aplicado também para o jogador João Vítor da equipe do Gurupi. Muito bem. Tem aí já o quarto cartão no jogo, né? O Café. O Jefferson. O João Vítor. Três cartões, na verdade, amarelo no jogo. Na realidade, Gilvan, com chuva, o gramado bastante escorregadinho, vai pintar mais cartão, pode ter certeza. Sim, isso que eu ia destacar agora. Com o campo assim molhado, a bola corre mais, o jogador perde o time. Então vem cartão. Matheus Café. Jogou para o meio. Não chega no Daniel. A bola vai sobrando aqui no meio de campo do Araguaíno com o Giovani. Tenta ir para o comando de ataque. Achou bem ali no meio, chegou a defesa cortando. Ainda assim, sobrou no Matheus Café. Entregou no Ailton Júnior, está marcado o impedimento. Está marcado, estava um passinho à frente da defesa, está marcado o impedimento. 42 minutos desse primeiro tempo. Está aí o replay. Estava um pouquinho à frente, está marcado o impedimento aí do Ailton. Sem discussão esse impedimento aí marcado. Equipe Show de Bola, a marca do esporte. Aranete, conectando gente com a gente. Com meta, auto, peças e mecânica. A peça que você precisa tem. Avenida Bernardo Saião, em trocamento. Hotel Neblina. Conforto, qualidade e segurança. Faça a sua reserva. 63-3412-6629. 63-992-69-6613. Arremesso lateral para a fazenda com o Abranço Gurupi. Lá pelo lado direito, o setor ofensivo. Agradecer aí a grande audiência, enorme audiência no nosso canal do YouTube. Quase mil pessoas aí assistindo simultaneamente esse grande clássico entre Araguaína e Gurupi para você acompanhar a gente. Vou dar um abraço também para todos que estão aí na cidade de Gurupi, acompanhando o Camaleão do Sul. Meu amigo RR10, lá na cidade de Gurupi, lá na capital da amizade, sintonizado com a gente. Grande profissional, o nosso amigo RR10. Está valendo na defesa aqui o Torão do Norte. Vai tentando sair para o comando de ataque. Vai dar um abraço especial também para todos os componentes aí do grupo Mil Grau. Está todo mundo sintonizado na melhor transmissão do futebol tocantinense. Bola lançada na frente, caiu nos pés do Willian ali, se atrapalhou um pouquinho, ficou de pé. É rápido e o Willian tocou no meio com o Giovani. Tenta fazer o lançamento aqui, abertura na direita. Viu bem o Rafael Leandro, a bola aqui cocorreu um pouquinho. Ele chega em cima do Marcão cometendo a falta. Cometeu a falta, o Fabiano Borba ficou zangado demais, mas está marcada a falta aí para a equipe do Gurupi. É, mas o Rafael Leandro fez a carga em cima do jogador do Gurupi, bem marcada a falta. Muito bem, mandar um abraço especial para o Alberto Matheus e Tamires, torcendo pelo Torão. Está mandando uma mensagem aqui para a gente. Daqui a pouquinho eu mando um alô especial também para o Juninho Pinturas, lá de Gurupi. E está pedindo um alô para o Leone Messi, ele que é torcedor do Camaleão do Sul, está lá em Gurupi acompanhando a gente. Um abraço a toda essa galera aí da capital da amizade. Agora tentou cortar ali o da Silva, não tocou na bola, sim é, lateral para a equipe do Torão ainda fazer a cobrança. Lá pelo lado esquerdo do setor defensivo. Tem jogador aqui do Gurupi caído. Me parece ser o Marcão. Está caído aqui pela esquerda, vamos dar uma olhada aqui. Me parece que é o Marcão que está caído aqui, o Rafael Leandro e o Marcos Matheus. Chegou lá pertinho dele para ver o que está acontecendo. Vai entrar a maca. Já é o segundo carreto, viu, Giovanni de Souza, da partida. É, está trabalhando bem com esse campo molhado, essa chuva. Dá para trabalhar bem aí o carreto. Está aí saindo o Marcão. Vai saindo de maca nesse momento o atacante do Gurupi. Gurupi até esse momento se portando bem, hein, Nico? É, está se suportando bem, né, Giovanni de Souza, mas é um time que o empate no campeonato tocantinense não é muito agradável para o Gurupi, não. Bem diferente do Araguaína, que se sair o empate é um clássico, mas é um resultado que não é tão ruim também para a equipe do Araguaína. Mas, dentro de casa, o Araguaína tem que procurar a vitória. É, fica com sete pontos, empata com o capital. Aí vamos ver os critérios de desempates, né, para ver quem vai ficar na frente. Mas para o Gurupi, fica lá na zona da degola. Teve substituição aí no Gurupi, hein, Nico? Teve substituição e eu vou confirmar daqui a pouco para você. Muito bem. Daqui a pouquinho o Nico confirma, mas me parece que entrou cara novo aí na equipe do Gurupi. Camisa número 9, ele não está na nossa escalação aqui, o camisa número 9, mas está em campo aí. Bola lançada aqui na frente, não teve domínio. Ali o Hugo. Bola vai ficando com o Ailton Júnior, ele é rapidinho. Lá do outro lado tem o Igor Pato, tentou, caiu o arbitragem, disse que está valendo tudo aquilo ali. Vai lançando lá na direita. Vem para o ataque a equipe do Gurupi. Tem combate ali do Giovanni. Passou de passagem o Luiz. Lá pela direita. Agora chegou ali, perdeu o compasso e o da Silva chegou mandando para fora. Arremesso lateral já cobrado. Cobrou ali no Hugo. Tentou, mas já está marcado impedimento. Está marcado impedimento não, está marcado arremesso lateral. Vai fazer a cobrança lá pela esquerda de defesa a equipe do Araguaína. 46 minutos. Já subiu o acréscimo aí, meu amigo Nico? Juvan, daqui a pouco eu confirmo, estou buscando quem entrou no Gurupi, que não está na relação fornecida para a gente. Pois é, rapaz. Acontece essas coisas. Ailton Júnior lá pela esquerda, chegou cortando o Bruno, jogando para fora. Juvan. Oi. Anota aí na sua agenda que não estava na relação, a Irã, camisa número 9 do Gurupi. Muito bem, a Irã, camisa número 9, está em jogo. Coisa meio estranha, hein? Passa a escalação todinha e não passa o jogador que está relacionado. Mais 5. Mais 5 minutos. Vamos até 50. Trabalhando o Araguaína lá pela esquerda. Matheus Café tentou tocar no meio, a bola vai sobrando. Lá na esquerda, tentou cruzamento, vai ficando dividida a bola. Para lá, para cá, o... Ailton Júnior tentou tocar, ela vai sobrando aqui na defesa com o Clau. Rapidinho ele toca no Vinícius. Vai para cima dele o Ayrã. A bola vai ficando com o Clau. O Clau domina, vai rasgar de lá para frente. Bola lançada lá no comando de ataque. O Igor Pato vem brigar, chega rasgando o Bruno. A bola vai sobrando aqui com o Rafael Leandro. Setor mais ofensivo do Araguaína nesse momento é esse direito. O Ilha viu bem aqui a incursão do Rafael Leandro, mas resolveu tocar aqui mais atrás com o Giovani. O Ilha dominando, tentando ir para o ataque e voltando mais atrás com o Marcelo. Marcelo dominou. Volta no Ilha. Vai trabalhando dessa maneira, termina o primeiro tempo e o Araguaína tocando bola aqui no campo de defesa. Voltou no Clau. O Clau vem trabalhando, procurando as opções. Está todo mundo marcado, ele acha bem o Da Silva lá na esquerda. Da Silva recebeu, tem marcação do Ayrã em cima dele. Voltou mais atrás. Vai tentando trabalhar lá no comando de ataque. Tentou o Ayrton Júnior. A bola passou. Matheus Café ajeitou para o Ayrton. O Ayrton de cabeça para o Matheus Café. Ele é habilidoso lá pela esquerda. Tentou cruzamento. A bola dividiu. Vai sobrando ali no meio. A defesa do Gurupi chega cortando. Saiu lá na esquerda. É arremesso lateral que o Da Silva vai fazer a cobrança. 49. Falta menos de um minuto aí para terminar o primeiro tempo. Ayrton Júnior voltou mais atrás com o Da Silva. Giovani passou no meio de dois. Caiu. Está marcada a falta em cima dele. Está marcada a falta em cima ali do Ayrton Júnior e na verdade do Giovani. Estava tentando evoluir ali pelo lado esquerdo. Caiu. Está marcada a falta. 49 e meio. Se demorar muito. Não vai ter nem cobrança dessa falta. Mas está marcada a falta aí. O Marcos Matheus vai deixar cobrar ali do campo ofensivo da equipe do Araguaína. Está autorizado. Vem para a cobrança. Ayrton Júnior. De direita. Na segunda trave. A bola vai passando. Tira de cabeça. Sobrou no Rafael Leandro. Batida. Bateu mal demais. A bola foi para fora em tiro de meta. 50 minutos desse primeiro tempo. Vai erguer o braço aí o Marcos Matheus. Está aí a batida do Rafael Leandro. É o momento em que ergue o braço. O Marcos Matheus está encerrado o primeiro tempo. Araguaína zero. Gurupi também zero para você acompanhando as emoções com a equipe. Show de bola do futebol tocantinense. Gilvan. Oi. Aqui comigo o Rafael Leandro. Rafael, o que faltou no primeiro tempo para a equipe do Araguaína chegar ao gol? Primeiramente boa noite, né? Eu acredito que a gente está bem no jogo. Mas acredito que a gente está afobando muito para acelerar logo. Eu acho que falta ainda calma. Colocar a bola pé em pé. E no segundo tempo vai sair o gol lá. O seu lado direito aqui está bem articulado, né, Leandro? É. O professor chegou, né? A gente está pegando a filosofia ainda do trabalho dele. Mas é isso aí. A gente vai voltar no segundo tempo, jogar para frente todo tempo e buscar vitória. Tá certo. Está aí o Rafael Leandro, lateral direito da equipe do Araguaína. Gilvan de Souza, que teve muitas opções aqui pelo seu lado direito. Com certeza. Bem movimentado o lado direito aqui com o Rafael Leandro. Mandar um abraço aí para o meu amigo cantor, grande artista Odilon Santos, ligado na transmissão. Um show de bola, parabenizando a nossa transmissão, dizendo que a imagem está ótima, que também o jogo está bom, a narração está boa, a reportagem está maravilhosa. Muito obrigado, meu amigo Odilon Santos. O primeiro tempo terminou 0x0, Gurupi e Araguaína, aqui no Estádio Mirandão. Apesar da chuva, muitos torcedores aqui no Estádio Mirandão para acompanhar esse clássico do futebol tocantinense. As famílias, muitas crianças, todo mundo acompanhando... Essa partida aqui no Estádio Mirandão com essa panorâmica aí que você acompanha. Transmissão do nosso YouTube, muita gente sintonizada, muita gente mandando mensagem. A gente agradecendo sempre o carinho da audiência, Nico Lima. Último jogador a entrar no vertiário que ainda está aqui no gramado, não entrou? Na verdade é o Matheus, goleiro do Gurupi. Se não, um bom goleiro, primeiro tempo excelente, fez duas boas defesas. Matheus, o que é que faltou para a equipe do Gurupi no primeiro tempo? Boa noite. Ah, boa noite. Caprichar um pouco mais, né? Eu acho que a gente teve oportunidades, assim como eles, então está um jogo muito aberto. Mas é voltar para o segundo tempo, fazer um segundo tempo melhor para a gente conseguir a vitória aí que vai ser muito importante. O torcedor de Gurupi está acompanhando com a gente na TV Cidade e no YouTube também? Que eles possam continuar torcendo de lá, que já é ponto positivo para a gente. Para que a gente volte no segundo tempo, consiga o gol, que vai ser muito importante a vitória. Está aí, portanto, Matheus, goleiro da equipe do Gurupi, Juvante Sousa, prata da casa. Muito bem. Está aí, goleirão Matheus, muito bom jogador. Fez pelo menos duas defesas maravilhosas aí para o Gurupi, livrando o Gurupi de levar o primeiro gol. Um abraço a toda a galera que está no nosso canal do YouTube, a galera parabenizando, outros cornetando. O Isânio mandando um abraço, dizendo que a transmissão está excelente, dando boa sorte ao Turão e também mandando os parabéns ao presidente Marcos Militão. Mais algum detalhe aí do gramado, Nico? Não, Juvante Sousa, os dois times já foram para o Vertiários e o nosso intervalo diferente. Gente, nós vamos dar aquela respirada, corneteiro tem para todo lado, tá bom, Juvante Sousa? Muito bem, vamos a um intervalo comercial rapidinho na volta, tudo do nosso intervalo show de bola e também da segunda etapa de Araguaína, zero, Gurupi também, zero. Equipe show de bola, a marca do esporte. São em vender barato, rua 25 de dezembro, centro, fale com João Nelore. Aranete, conectando gente com a gente. Cometa auto, peças e mecânica, a peça que você precisa tem. Avenida Bernardo Saião, em trocamento. Hotel Neblina, conforto, qualidade e segurança. Faça a sua reserva, meia três, trinta e quatro, doze, meia meia vinte e nove, meia três, nove nove dois, meia nove, meia meia treze. Bingô, açaí, o melhor açaí do Brasil. DG Sorvetes e Picolés, breve em Araguaína. Nós estamos aqui no centro da cidade, na vinte e cinco de dezembro, para mostrar para você a casa de carnes Nelore. Tradição em vender barato, a carne de qualidade para você, araguainense. E aqui, todos os dias, também tem o espetinho de qualidade, seu João Nelore, há mais de trinta anos em Araguaína. É isso mesmo, há mais de trinta anos, com muita qualidade, bom atendimento. E o espetinho, todos os dias aqui, servindo a cidade inteira? Espetinho, de segunda a sexta, nós temos aqui, é diferenciado. É de miolo de alcatra, nós temos o lombo de porco, tem a linguiça com pimenta, sem pimenta, frango com veico, a língua do boi. Nós temos bastante qualidade aqui. E muitos clientes, né, seu João? Muitos clientes. Mais de trinta anos em Araguaína? Mais de trinta anos. Tá aí, portanto, Casa de Carnes Nelore, tradição em vender barato. Vem pra cá pra você conhecer mais a Casa de Carnes Nelore. Grupo Aragua Pax, oferecemos assistência familiar completa, com conforto e tranquilidade a famílias. Atendimento vinte e quatro horas, agilidade, a maior frota da região e estrutura para a realização de todos os trâmites de velório, sepultamento e cremação. Atendemos em todo o estado e em qualquer parte do Brasil. Associado Aragua Pax tem desconto exclusivo em diversos segmentos do mercado. Seja um associado agora, não deixe pra depois. Planos de assistência familiar sem limite de idade e plano empresarial que só o Grupo Aragua Pax tem pra você. Oferecemos produtos com qualidade e ética, pregamos a vida e o aproveitamento dela da melhor maneira possível. Grupo Aragua Pax, ideal pra você e ideal por toda a vida. Toneadora do Edson está há mais de vinte e quatro anos aqui em Araguaína, Tocantins, na rua Porto Nacional, em troncamento. E tem se destacado no mercado pela qualidade e agilidade no serviço. Atendendo Tocantins, Pará e Maranhão. É especializado no serviço de recuperação e fabricação de peças para tratores de pneus e esteira e implementos agrícolas. Serviço de torno, solda, fresa e mecânica em geral. Com as melhores máquinas e equipamentos de última geração, estamos sempre trabalhando para fabricar a sua peça com a qualidade que você merece. Aqui trabalham os melhores profissionais, especializados em embuchamento de grades aradouras e implementos agrícolas. Fabricação de carretas agrícolas e muitos outros serviços. Venham para a torneadora do Edson e conheçam a nossa qualidade. Torneadora do Edson, se é para fazer, faça bem feito. Hotel Neblina. Melhor localização, melhores preços, melhor café da manhã. Quartos confortáveis, Wi-Fi gratuito. Estamos aguardando a sua reserva. 63-3412-6628. E o nosso WhatsApp. 63-992-69-6613. Hotel Neblina. Avenida Neblina, Centro Araguaína. A melhor internet com mais filmes e séries para garantir sua programação de férias. Vem para Aranete. Assinando 500 mega, além da melhor internet da região, você inicia o ano com HBO Max, Deezer e aplicativos exclusivos Aranete. Comece 2024 ouvindo suas músicas favoritas, assistindo filmes e séries premiadas. E navegando na melhor internet por apenas 130 reais por mês. Consulte o regulamento. Vem para Aranete. Tristão Pneus. A loja mais completa e especializada da região. Temos os melhores pneus, com os menores preços da cidade. Pneus para motos, carros, caminhonetes, caminhões e máquinas agrícolas. Pneus e câmaras de ar de todas as medidas. Contamos com serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo. Isso mesmo, fazemos a troca de óleo do seu veículo. Venha conferir, estamos com uma nova estrutura. Um espaço amplo e moderno para melhor atender você. A Avenida Bernardo Saião, número 2065. Em frente ao Cristo, telefone 3415-3438. O Nico Lima. Giovana, vamos passar o banco de reserva do Gurupi. O técnico Roberto Oliveira tem o Sérgio, camisa 12. O Tietê, camisa 13. 14, o Tiago. 15, tem o Eduardo. O 16, o Romário. O Romário já passou aqui pela União. O 17, o João Marcelo. O 19, o Kevin. E o 20, o Bruno César. São as opções do técnico Roberto Oliveira. Já a equipe do Araguaína, no banco de reserva, o técnico Fabiano Borba tem o Brito, camisa 12. Ítalo 13. Ítalo 13. 14, para Kevin. 15, Júlio. 16, Almir. 17, Diego. 18, Claudeci. 19, Pedrinho. 20, Souza. 21, Tiago Cunha. 22, o Pedro. E o 23, o Cadu. É o banco de reserva do Araguaína. O Torão do Norte. O técnico é o Fabiano Borba. Muito bem. Está aí os bancos dos dois times para você acompanhando. Para você que está ligado com a gente, muito obrigado pelo carinho da audiência. Mandando um abraço a todos vocês. Mandando um abraço aí também para o Fernando de Souza, grande cinegrafista aí do programa Fatos e Notícias, está aqui com a gente. Aquele jeito. Parou, viu, Juvan? Oi. Parou, a chuva parou aqui embaixo. Estou aqui fora, agora até sem aquele sombrinho meu internacional, que está já nas redes sociais, viu, Juvan de Souza? Já, já pegaram aquele look seu aí? Já tem uma foto que o rapaz perguntou assim, quem é essa senhora com sombrinho? A galera não perde tempo, né, Juvan de Souza? Com certeza. Juvan, quero mandar um grande abraço para o Batata, o Júnior Batata, centroavante, já atuou aqui na equipe do Araguaína. Ele está no ICASA, lá do Ceará, disputando a segunda divisão do campeonato cearense. E o Batata está assistindo a nossa transmissão, viu, Juvan de Souza? Um abraço aí para o Batata, né, tudo de bom. Todo mundo sintonizado com a gente aqui, uma multidão aqui no nosso canal do YouTube, né? Agora há pouco estávamos aí com quase mil pessoas nos assistindo. E na TV Cidade, uma audiência estrondosa para você que acompanha a gente no Futebol Tocantinense de Colima. Exatamente, Juvan. Estou aqui ao lado do João Marcelo. João Marcelo, vira aqui para a TV lá, para o pessoal pegar. João Marcelo vai entrar agora, o técnico Roberto Oliveira, fazendo essa opção, né, João? Vai entrar no lugar de quem? Boa noite. Boa noite, satisfação estar falando com vocês. Vou entrar no lugar do Quirino, fazer um 4-4-2 ali e tentar buscar a vitória aqui fora de casa. O que é que o Roberto pediu para você lá no vestiário, João? Ter muita atenção, caprichar nas bolas paradas e finalizar quando eu tiver a oportunidade. Tá certo. Então, o João Marcelo, camisa 17, vai entrar no lugar do Jefferson, camisa número 5, Juvan. Muito bem, vai entrar aí no lugar do Jefferson, camisa número 5, também já estava amarelado, né? O Roberto Oliveira, então, já está se precavendo também ali porque o volante ali já estava amarelado, Nico. Camisa número 5, Jefferson. Exatamente. Então, o João Marcelo. João Marcelo que já é conhecido no nosso futebol do Tocantins, ô Juvan. Sim, inclusive aí no campeonato passado fez um golaço lá em Gurupi, né? Foi destaque aí nas redes sociais o João Marcelo. Bom jogador. Ele está entrando aí no campo de jogo e a bola vai rolar já já para você acompanhando aqui na TV Cidade. O Torão do Norte também já está no campo de jogo. Torão do Norte e o Camaleão do Sul, Gurupi, também ali no gramado já para darmos início ao segundo tempo da quarta rodada do campeonato tocantinense para você acompanhando com a gente. Fabiano Borba vai permanecer com a mesma equipe, já saiu do vestiário, não mudou ninguém para a segunda etapa. Muito bem, o Torão vem do mesmo jeito que terminou o primeiro tempo. Para você acompanhando a gente, aí a formação do Torão do Norte, para você acompanhando com o Matheus, ou seja, com o Vinícius, Rafael Leandro, Marcelo, Cláudio, Giovanni, da Silva, Igor Pato, Daniel, Matheus Café, Ailton Júnior e William. Esse é o time titular aí do Araguaína, o Torão do Norte. Vai dar o pontapé inicial à equipe do Araguaína. Marcos Matheus está ajeitando os últimos detalhes para você acompanhar. Vai autorizar os 45 minutos finais para você acompanhando com a TV Cidade. A casa do esporte tocantinense e a casa do futebol araguainense. Está ali todo mundo organizado, autoriza Marcos Matheus e está valendo a segunda etapa de Araguaína 0, o Gurupi também 0. O Torão desce com velocidade para o campo de ataque, tira de lá a defesa do Gurupi e joga para fora. Arremesso lateral lá pelo lado direito que o Rafael Leandro vai fazer a cobrança. São os primeiros movimentos desse segundo tempo. Fazer a cobrança, arremessar lá dentro. Na primeira trave, escorou de cabeça, a bola vai, passou ali pelo Ailton Júnior. Ela veio passando, passando, ninguém tocou nela. Vai sobrando aqui na defesa. O Araguaína parece que voltou, mas com vontade nesses primeiros minutos do segundo tempo. Bola lançada pelo Vinícius aqui para o da Silva. Ele toca curtinho com o Cláudio. Cláudio dominando. Deu aquele breque, que habilidade, que frieza. Aí na frente do Janderson. Marcelo, ficou mais atrás. Trabalhando de pé em pé. Esse é o Marcelo. O curtinho ali no Daniel. Daniel trabalhando, o Torão do Norte estudando o Camaleão do Sul nesse momento. Esse é o Cláudio, vai trabalhando na defesa. Gurupi bem postado. O Ayrã tentou dar aquela pressão ali no Marcelo, ele volta mais atrás no Vinícius. E acha o Cláudio ali pertinho dele. Vai estudando os movimentos agora o Torão do Norte. Tocando aqui no meio com o Giovani. Tentou acionar lá na frente. Aí o Tom Júnior aí tem velocidade. Levou na intermediária. Ele bate bem. A bola desviou. Vai sobrando aqui com o Matheus Café. Ele deixa sair e ganha o escanteio aqui pelo lado esquerdo. Vai lançar lá dentro. Pode ser bom momento. O time do Araguaína voltou mais atento para o segundo tempo. E está querendo o jogo, viu, Giovanni? É, eu vi que voltaram mais velozes no início desse segundo tempo. Vem cobrança de escanteio aqui com o da Silva. Vai cobrar lá dentro da confusão. Para você acompanhando a gente, muito obrigado. Pode ser bom momento para o Torão do Norte. Viu aqui o Ailton rapidinho. Tocou nele. Vem cruzamento na segunda trave. A bola vai passando. Bateu no travessão e foi para fora. Com desvio é escanteio. Está aí a bola no meio da confusão. Tocou para trás ali. O Hugo quase joga contra o próprio patrimônio. A bola beliscou a trave e foi para escanteio. Que jogada, hein? Levantou o torcedor do Torão aqui no Mirandão. E vem cobrança de escanteio. Na segunda trave a bola vem viajando. O Matheus dá um toquinho nela, vai para fora. Mas ela já tinha saído. Exatamente. Já tinha tido a direção de fora do campo de jogo. Tiro de meta. O Matheus ali se preparando para fazer a cobrança. Começo de segundo tempo. Zero a zero. Finalizando a quarta rodada do campeonato tocantinense. É, a quarta rodada finalizando hoje. Araguaína precisando da vitória. Para encostar lá na ponta de cima da tabela. E o Camaleão do Sul, amigo, tentando os três pontos para sair da degola. Hoje é o penúltimo colocado com dois pontos. Está fazendo três com esse empate. Mas ainda não é suficiente para... A bola vai passando. Tocou de cabeça. A bola fica viva. Ailton Júnior chega. Dá um toquinho nela. Mata na segunda. Já deixou no chão o jogador do Gurupi. Ele escorregou, olhou para o chão. E o Ailton Júnior sai com velocidade. Adiantou um pouquinho. A bola bateu ali no Evan Nilson. Voltou nele. Saiu. É lateral para o Gurupi. Lindomar de Souza, segundo tempo. Começando em alta rotação, Lindomar. É, o Araguaína está faltando. O jogador de criação ali para fazer essa bola chegar aos atacantes. Pelo menos é o que a gente está notando aqui. Essa bola está rodando muito aberta e faltando um pouquinho mais daquele homem de criação. Que poderia ser o William. O próprio número 10 do Araguaína. Que é um jogador de movimentação. Tem o Souza no banco também. Ailton Júnior. Perfeitamente. Eu acho que o Araguaína está faltando um pouquinho de sincronismo. O gramado está muito encharcado. Isso está... A bola está muito viva, né? Isso está atrapalhando um pouco o espetáculo. Muito bem. Trabalhando o Gurupi. Lá pelo lado esquerdo e volta. A chover no estádio Mirandão novamente. Trabalhando o Gurupi com perigo. Lançamento no meio. Dá um toquinho de cabeça o Cláudio. E ela sai aqui na lateral. Não sai o Ailton Júnior. Conseguiu tocar nela. Mas estava sozinho. Sozinho ali o atacante do Gurupi. Esperando essa bola para tentar mandar para o fundo do gol. Mas o Cláudio deu aquele toquinho ali. Esperto. Tirou da cabeça dele ali do João Vitor. Bola sobrando aqui no Jadson. Ele tenta evoluir. Tenta inverter a jogada. Tocou no Bruno lá no miolo de defesa da equipe do Gurupi. Gurupi tenta gostar do jogo. Araguaína chega. Toma. Bola fica dividida. Chega rasgando. A bola vai sobrar aqui no da Silva. A Silva dominou. Lançou bem lá na frente para o Matheus Café. Se enrolou um pouquinho com a bola. Dois jogadores em cima dele. Caiu. Caiu a batida. Bateu em cima dele. A arbitragem disse que está valendo. Bola lançada ali na defesa da equipe do Gurupi. Vem trabalhando ali com tranquilidade. Quem trabalhava era o Igor. Voltou no mar. Olha a bola perigosa. A bola ficou dividida. Sai o Bruno. Vai tentando trabalhar. Vai tentando trabalhar ali no campo defensivo. Boa bola lá na esquerda. Vem o Gurupi com velocidade limpa. Chegou o Rafael. Tirando de lá. Tirando o perigo. Jogando para frente. Que jogada agora do Gurupi. Tem que ficar esperto aí a equipe do Torão. Que está levando aquela famosa blitz. Trabalhando a equipe do Gurupi com o Luiz. Tocou curtinho. Recebeu de volta. Trabalhando aqui pela direita. Tocou lá na frente. Vai receber de volta o Luiz. Chega o Clau tirando. Bola vai sobrando no Ailton Júnior. Ele tenta ganhar. Tem dois jogadores em cima dele. Tomou o Igor. Tentando tocar na frente. Na verdade o Hugo. É Igor e Hugo aí. O camisa 7 e o camisa número 8. Matheus Café dominou. Protegeu. Achou bem o Ailton Júnior. Aí é velocidade. Levou para o meio. Viu bem o Matheus Café passando pela esquerda. Ele dominou. Bateu em cima da zaga. Bola ficou viva. Manda levantar a arbitragem. Vai fazer o lançamento aqui na direita. Tentou tocar ali o Araguaína. Recuperou com o Giovani. Brecou. Olhou. Procurando com quem jogar. Ninguém. Lança lá no Igor. Torpato ele domina. Voltou no Ilha. Boa bola lá à direita. Cruzamento. A bola passa. Saiu frente à trave. Ninguém. Triscanela vai para fora. Que momento para o Araguaína. E que jogada. Trabalhada. Saiu da lateral esquerda até a lateral direita. Acordou o torcedor no Mirandão, Gilvante Souza. É, o Matheus Café chegou ali na segunda trave. Mas quando ele chegou, amigo, a bola já tinha passado. E a torcida acorda no Mirandão. Para você ligado. Sete minutos do segundo tempo. O jogo agora esquentou nesse segundo tempo. A Araguaína voltou mais aceso nesse segundo tempo. Para tentar abrir o placar. Bola lançada da frente. Tira de cabeça o Marcelo. Bola sobra ali com o Daniel. Daniel tentou ajeitar. A bola fica viva com o Giovani. Ele tenta lançar lá na frente. O William chega brigando. Chega tentando tomar. Sai bem com ela ali o Igor. Toca lá na esquerda com o Airan. Ele é rapidinho. Devolve no Igor. Vai tentando trabalhar. Esse é o Hugo. Trabalhando bem de pé em pé com o Janderson. Tentou lançar lá na frente. Bateu em cima do próprio amigo. A bola tentou sobrar ali com o João Marcelo. Mas fica com ela o Araguaína. Desce bem lá pela direita. Colocou na frente. Lá na direita vai fazer cruzamento. A bola vem cruzando. Passando por todo mundo. Vai sobrando no Ailton Júnior. Ele dominou. Colocou no chão. Dentro da grande área. Limpou. Para a direita veio aquele pezinho. Salvador. O jogador da defesa e tira de lá. A bola vai trabalhar daqui na defesa. Tentou. Mas está marcada aqui a saída de bola. É lateral. O jogo voltou em outro nível. As duas equipes estão buscando. Procurando o gol. O equipe do Gurupi precisa da vitória. Mais do que nunca. O Araguaína joga dentro de casa. Também precisa da vitória. Um segundo tempo um pouco mais eletrizante. É um segundo tempo quente aqui no Mirandão. Bola passou. O Rafael Leandro tentou fazer o corta-luz. Mas ela vai ficando ali com a defesa do Gurupi. Não sai. O goleirão vai lá conferir. Ninguém aperta. Ninguém dá aquela pressão ali na saída de bola. Ele sai tranquilo aqui com o André. Vai trabalhando na defesa aqui a equipe do Gurupi. Esse é o Luiz. Voltou no André. Vai trabalhando aqui na defesa a equipe do Camaleão do Sul. O Matheus já fez no mínimo duas defesas gigantes no jogo. Lançando na frente. Pira de cabeça ali a defensiva, mas corta para o meio. Chegou o Marcelo organizando tudo, tocando no Giovani. Esse é o Igor Pato. Lá pela direita. Viu bem o Willian passando. O Willian rapidinho. Não teve domínio. A bola saiu. É lateral para o Gurupi fazer a cobrança. Como joga o Giovani e o Willian, né? Giovani de Souza. Esses dois jogadores do meio campo do Araguaína. É dar uma movimentação diferente ali no setor ofensivo, né? E principalmente nesse meio aqui do jogo para a equipe do Araguaína. Tentando lançar lá na frente a equipe do Gurupi. A bola ficou dividida. Sobrando ali no meio. Vai ficando com ela ali o Janderson. Tentando lançar lá na frente. Chega cortando o Rafael Leandro. Jogou para fora. Arremesso lateral aí para o Gurupi fazer a cobrança. Salou, meus amigos aí da cidade maravilhosa da capital da amizade, Gurupi. Está todo mundo sintonizado com a gente. Muita gente aí dizendo que está torcendo pelo Camaleão do Sul. Vem o Ailton Júnior. É veloz aqui pelo lado esquerdo. Já dançou para cima da marcação. Tem dois em cima dele. Volta mais atrás. Daniel. Voltou no Marcelo. Marcelo com tranquilidade volta até o goleiro Vinícius. Com tranquilidade com os pés ele aciona ali o setor de meio que trabalhava o Giovani. Da Silva. Vai tentando evoluir. Saiu o Ailton Júnior. Passou da Silva. Ele traz para o meio. Toca no Matheus Café. Matheus Café domina. Chega a marcação. Toma dele. Chegou tomando dele ali o Igor. Voltou mais atrás. Bola perigosa. Trabalhando na defensiva aqui a equipe do Gurupi. Vai tentando sair o João Marcelo. Caiu. Está marcada a falta em cima dele. Falta do Giovani aí em cima dele. Está marcada a falta para o Camaleão do Sul. Dez minutos do segundo tempo. Está tudo igual. Ninguém mexeu no placar. Ninguém é de ninguém. Zero a zero. Autorizou o Marcos Matheus aí a saída de bola. A cobrança da falta. Vai tentar lançar lá dentro aí o André. Lançou lá dentro. A bola vai viajando. Escora de cabeça. Ali o João Vítor. A bola fica com o Vinícius. E ele sentiu. Sentiu. Está caído ali o João Vítor. Equipe show de bola. A marca do esporte. Pingor, açaí, o melhor açaí do Brasil. DG Sorvetes e Picolés, breve em Araguaína e Federação Tocantinense de Futebol. Agroamazônia, a sua melhor opção. Bernardo Saião, próximo ao Cristo. Tristão Pneus. Tristão Pneus, Pneus Continental, Avenida Bernardo Saião. Retain Hall Auto Peças. Em novo endereço, Rua Castelo Branco, em frente à rodoviária. Retain Hall, o shopping. Torneadora do Edson. Se é pra fazer, faça bem feito. Tratores e implementos agrícolas. Rua Porto Nacional, em trocamento. AraguaPax, Maranhão, Pará e Tocantins. Casa de Carnes Delori. Tradição em vender barato. Rua 25 de Dezembro, Centro. Fale com João Delori. Doze minutos do segundo tempo. Pra você acompanhando a gente, tá tudo igual, Nico Lima. Daqui a pouco, Claudeci, camisa 18, no lugar de Matheus Café. E eu já queria ver o Claudeci em campo, alguns jogos. Muito bem, daqui a pouquinho, Claudeci. Vai sair o Matheus Café, Ailton Júnior. Dança pra lá, pra cá, tenta evoluir. Tem marcação em cima dele. A bola ficou agora, três jogadores em cima dele. Lembrei daquela jogada do Denilson na Copa do Mundo. Três jogadores ali, fez a trinca em cima do Ailton. Chegou ali, driblar um, dois, perdeu a bola. A bola sobra com o Claude. A Araguaína tenta aumentar a rotação nesse momento. Volta no Ailton Júnior, tá buscando o jogo. Fez bom lançamento com o Matheus Café. Tem condição aqui pela esquerda. Vai fazer cruzamento lá dentro. A outra bola vem passando. Foi cumprida demais. Ficou nas mãos do goleirão Matheus. Fez a defesa tranquilo. Vai sair pro jogo o goleirão Matheus aí do grupo. Vai lançar ali com o Bruno. Colocou no chão, tocou no Bruno. Sem velocidade. Bola tocada ali no Hugo. No Igor, na verdade, o camisa número oito. Agora no André. A bola fica viajando aqui na defesa. O William chega, marcando, cometeu a falta. Tá marcada a falta em cima do André, camisa número seis do grupo. Agora vem substituição. Claudeci, camisa dezoito, no lugar de Matheus Café, camisa nove no Torão do Norte. Muito bem. Entra o Claudeci, sai o Matheus Café. E o Claudeci, Giovanni de Souza, é um jogador bastante conhecido na região aqui. E é um jogador que vai pra dentro e sabe fazer gols. Muito bem, Claudeci tá no jogo. Camisa número dezoito no Torão do Norte. Claudeci é mais conhecido como Índio. O Índio do Torão do Norte. O Índio, Claudeci Índio. Trabalhando ali no campo de ataque, a equipe do Gurupi. Bola dividida. Chegou ali com o pé alto. Agora o Giovanni tá marcado. O Hugo tentou cabecear. O Giovanni levantou. O pé tá marcado ali. O Matheus. Marcos Matheus marcou. E levantou o cartão amarelo. Parece que teve ali uma lesão no jogador do Gurupi. O Marcos Matheus a princípio não ia mostrar o cartão amarelo. Mas quando ele olhou pro rosto do jogador do Gurupi, aí ele resolveu mostrar o cartão. E aí tá sangrando bastante, né? Parece que abriu o supercílio ali do jogador do Gurupi. Você vê na imagem aí da equipe show de bola sangrando bastante, abundantemente aí. O camisa número 7, o Igor. O Hugo. Olha aí. Realmente uma região, né, Giovanni de Souza? Que é muito frágil. É, e tem muitos vasos sanguíneos aí. Abriu o supercílio do Hugo. Naquela jogada ali que o Giovanni tentou pegar a bola e ele baixou a cabeça. O Giovanni levantou o pé. Então bateu no rosto a chuteira do Giovanni abrindo o supercílio do Hugo, que vai ser atendido ali fora. Aí a entrada. Tentou. O Giovanni deu aquela pichotada, bateu a chuteira no rosto aí do Hugo. Chamando o que? A ambulância? Tá chamando a ambulância agora pra fazer o atendimento ao Hugo. O médico? O médico, é, o médico. Achei que eles iam chamar a ambulância, mas a torcida tá chiando agora, né? E a médica vem tranquila. Vem caminhando a passos lentos agora. A doutora Lana e a doutora Ana do Araguaína atendendo o jogador do Gurupi, Giovanni. Agora elas correram. A torcida chiou, a torcida chiou, elas correram. Grandes profissionais aí. As doutoras vêm prestar aquele primeiro atendimento, vê se resolve por aqui. Se não resolver, tem que encaminhar o hospital pra levar aqueles famosos pontos, né, Nicoli? Uma ambulância lá. Gilvan. Oi. O detalhe é o seguinte. O técnico Roberto Oliveira vai colocar o 16 Romário na equipe do Gurupi e vai sair o camisa 18 João Vitor. Tá certo, Gilvan? Muito bem. Vai entrar o Romário, camisa número 16, vai sair o João Vitor número 18. O Romário que atuou na equipe do União aqui o ano passado, mas ele jogava pela lateral esquerda. Mas também é um jogador que pode ser aproveitado no meio campo. Muito bem. Jogo parado nesse momento. Você acompanhando as emoções com a equipe show de bola. Tá aí, vamos ver se o jogador vai conseguir retornar a campo ou se vamos ter aquela substituição aí na equipe do Gurupi. O goleirão também tá sentindo aí, Nico. Exatamente. O Matheus tá caído ali e tá sendo atendido também pelo... Tá chegando, né? Um massagista da equipe do Gurupi. Se precisar do departamento médico doutorão do Norte, pode ter certeza que o atendimento para os jogadores do Gurupi serão feitos também com todo respeito e profissionalismo, Gilvan. Com certeza, e faz parte do fair play, né? A equipe médica ter aquela disponibilidade para atender o adversário. Afinal, é saúde, né? O adversário precisa porque tem que ser atendido. Tá aí, tá o goleirão sentindo. Equipe show de bola, a marca do esporte. Aranete, conectando gente com a gente. Cometa Auto Peças e Mecânica. A peça que você precisa tem. Avenida Bernardo Saião, em trocamento. Hotel Neblina. Conforto, qualidade e segurança. Faça a sua reserva. Meia três, trinta e quatro, doze, meia meia vinte e nove. Meia três, nove nove dois, meia nove, meia meia treze. Bingô, açaí, o melhor açaí do Brasil. DG Sorvetes e Picolés, breve em Araguaína. E Federação Tocantinense de Futebol. Muito bem, agora sim a ambulância foi acionada, hein, Nico? Parece que foi mais sério aí a contusão do Hugo. Exatamente, o camisa sete do grupi está sendo atendido aqui pelo departamento médico do Torão do Norte. E o departamento médico também do município de Araguaína, que faz parte do jogo aqui. E ele vai ter que ir para o hospital regional, Gilvante Souza. Já que o corte foi bastante profundo. E o departamento médico do Torão do Norte, claro, recomendando. Está saindo aí o Hugo, camisa número sete, entrando neste momento dentro da ambulância, Gilvante. Mas ele está consciente, está bem, está conversando, está respirando normalmente, viu, Gilvante Souza? Muito bem, só aquele protocolo, né, porque como foi grave o corte... Sangrando bastante, né, sangrando muito. É, sangrando muito, tem que... E está, inclusive, até enfaixado ali, né, está enfaixado, então ele vai resolver no hospital para dar aqueles pontos, para amenizar a situação. Para o lugar do Hugo, camisa número vinte, o Bruno César. Muito bem, entrando o Bruno César no lugar do Hugo, camisa número sete, que saiu contundido aí. Aí, você em destaque. A doutora está explicando para o Marcos Matheus o procedimento, ele já tinha acionado a ambulância e estava querendo fazer com que o Hugo entrasse na ambulância, né, mas o Hugo não está querendo ir para o hospital, me parece. É, mas ele também tem que atender o protocolo dos médicos, né, Gilvante Souza? Com certeza, se o médico recomendou... É o seguinte, ele está indo para o outro lado, me parece que ele vai no carro particular, porque o jogo não pode faltar a ambulância. É, se a ambulância sair... Se sair a ambulância, o jogo para. Então, ele está sendo coerente juntamente com o departamento médico, até porque o departamento médico, eu também já vi, ele sabe, se sair a ambulância, o jogo para, né, porque tem uns protocolos... E só recomeça quando voltar, né, Luiz Romano? Tem uns protocolos também que devem ser cumpridos pelo estatuto do torcedor e pela própria determinação da federação e da CBF. Não pode faltar ambulância no estádio. Então, ele está sendo coerente, estão saindo lá um membro da comissão técnica do Araguaína, né, a doutora Lana, juntamente com mais um membro da comissão técnica da equipe do Grupo I, e ele vai ao estádio sem nenhum problema. Vendomar, agora para não paralisar o jogo, seria interessante a federação bancar uma ambulância e o clube bancar outra ambulância. Na realidade, Nico, o protocolo tem que ser cumprido. Agora, eu acho que essa ambulância não poderia voltar por dentro do gramado, viu? Sinceramente, eu acho que poderia voltar por fora do gramado, gramado encharcado, você vê que já deixou os rastros aí, e complicado. Mas é, faz parte, né, vamos acreditar aí que o jogo vai voltar à normalidade, aí o jogador vai se recuperar, o jogador do Grupo I, com certeza. Exatamente, eu falo assim, para a partida não paralisar, que seria interessante, né, que a, por exemplo, a própria federação colocasse uma ambulância à disposição da federação e o clube colocasse a ambulância dele também à disposição, para que o jogo não pudesse parar. O jogo vai recomeçar. Veja, Vandis Souza. Muito bem, o jogo vai recomeçar para você acompanhando a gente. Falta marcada aí para a equipe do Grupo I. João Marcelo vai bater direto, desviou ali na barreira, saiu o escanteio. Deu aquela verdadeira carimbada ali no Igor Pato. Ele ficou sentindo. Vai ter que ser cobrado o escanteio aqui pelo lado direito. Setor ofensivo da equipe do Grupo I. 16 minutos desse segundo tempo. Aí lá no final o Marcos Matheus vai acrescentar esse tempo parado, com certeza mais de 5 minutos aí de paralisação ao atendimento do Hugo. Vem cobrança de escanteio. O Grupo I tenta gostar do jogo nesse momento. na primeira trave, ficou viva. Pediram um toque ali do atacante, mas a arbitragem disse que está valendo tudo aquilo ali. Passou de passagem, tocou no meio. Vem cruzamento lá dentro. A bola vai passando. Ficou viva na trave. Voltou! Gol do Grupo I. Uma confusão danada ali na área do touro. A bola foi cabeceada. Cabeceou na trave. Está aí o cruzamento do Jantzson. Cabeceada ali. O goleiro Vinicius fez um milagre. A bola ficou viva. Cabeceou ali o Arano. Último toque para o fundo do gol. Prevém pedido. Muita reclamação, Giovanni Sousa. Muita reclamação. E o jogador que cabeceou a bola, ele estava impedido, porque o goleiro estava dentro do gol. O gol, quando se passa da linha, não pode contar. Se voltarmos aí, olha aí, vamos para o replay. Cruzamento. Bola ficou viva. É, tem um jogador do Araguaíno lá dentro. Olha lá, o goleiro está lá dentro. Mas tem um jogador do Araguaíno aqui, o Rafael Leandro. Não, mas tem que ser dois. O goleiro dentro do gol, ele não conta. É um lance... Ele tem que estar fora do gol. A linha. Se ele estiver lá dentro, ele está fora de jogo. O goleiro realmente estava... Para mim foi um gol regular. Vamos ver a posição do Vinicius. É o que conta aí nesse momento. Aí correto. Normal, o lance, bateu na trave, voltou. É, o Vinicius estava fora. O Vinicius estava dentro do gol. Estava dentro do gol. Aí anulou seu gol. Quando o jogador do Gurupi tocou na bola, o Vinicius estava dentro do gol, tentando voltar, e só tinha um jogador entre a bola e a linha de fundo. Então, para mim, é impedimento. É, e gol irregular. Gol irregular. Se o goleiro estava fora... Juvan. Oi. Aí o detalhe é o seguinte, vamos ver o que o Adriano Carvalho vai explicar. Porque quando a gente fala da arbitragem, que teve erro, teve isso, teve aquilo, poxa, para ele a arbitragem do Tocantins é intocável. Não erra para o senhor Adriano de Carvalho, que é o diretor da CEAF Tocantins. Inclusive, eu acho que a federação já tem que começar a procurar uma outra pessoa para colocar no lugar do Adriano. Porque é um cara que não respeita a imprensa. Você vai falar as coisas para o Adriano? Ele fala que ele está correto, que ele é o maior alvo, que ele é o bicho da goiaba. Tu entendeu? Realmente, um lance incontestável. A gente tem que ver novamente. Mas o Lindomar foi feliz nas suas palavras. Viu, Lindomar de Sousa e Gilmar? O Lindomar foi feliz em ver que o goleiro estava fora. Eu não tinha mais atentado ao goleiro, mas quando a gente viu que o goleiro estava dentro do gol, ele estava fora do campo. Ele ultrapassou a linha de fundo. Então, o jogador do Grupê que bateu estava à frente da linha da defesa. Tem que ter dois jogadores entre a linha de fundo e a bola. E ele estava só um zagueiro. E, para mim, o gol foi regular. Para mim. O futebol do Tocantins está com saudade do senhor Gasparino para voltar novamente a comandar a arbitragem do Tocantins. E agora tem que correr atrás do prejuízo a equipe do Torão do Norte. O Rupi vai conquistando um resultado gigantesco aqui dentro do Mirandão. Depois o Nico só confirma de quem foi o último toque, o gol aí com a mesa. E nesse lance rápido, aquele bate e rebate, aquela confusão, a gente quase não percebeu o último jogador. Entrou ali o índio pela esquerda. Bateu, bateu em cima da defesa. A bola saiu em escanteio que vai fazer a cobrança o Ailton Júnior. Aqui pela esquerda de ataque. Vai cobrar lá dentro. Pode ser bom momento para a equipe do Araguaína. 1 a 0. Perde o Araguaína para o Rupi. 21 minutos do segundo tempo. Tem muito jogo ainda para o Torão, mas tem que acordar no jogo. Vem cobrança. E escanteio aqui pelo lado esquerdo. Vai jogar lá dentro. A todo mundo lá. O árbitro Marcos Matheus está conversando com o Marcelo, que é o capitão. Também com o capitão do Gurupi. Isso não é hora de paralisar o jogo para dar explicações, né? E vai paralisar o jogo devido à ambulância. A ambulância saiu, realmente. A ambulância saiu. Vai paralisar o jogo. O jogo vai ficar frio. Vai ter uma série de detalhes. Infelizmente, esse futebol nosso é uns protocolos que a gente não entende. Futebol pobre, que não tem um VAR quando chega em uma semifinal, em uma final do campeonato. Onde se decide muita coisa, né? Porque um erro, um chute errado, um lance errado, você perde um título que aconteceu no capital no campeonato passado, né? Porque teve o seu Alisson Furtado, por exemplo, que deu uma penalidade que não foi pênalti. Tem uma série de detalhes que uma coisa agrega a outra. E a Federação, ela deveria, a própria Federação deveria colocar uma ambulância também nos jogos. Por que não? Porque na hora que sai uma, como é que faz? Aí para o jogo. Eu falei agora há pouco, Linhomar de Souza aqui. Para que serve a ambulância nisso? Porque eu pergunto. Para que serve a ambulância? Se esses protocolos, se sai uma ambulância, aí para o jogo. Isso não existe. Isso é uma coisa, coisa de... São critérios que a gente não sabe de onde sai. Pelo amor de Deus, esse futebol nosso tem que mudar. Nós não podemos passar por esse tipo de coisa. Mas eu falei isso aí agora há pouco. Já que está no regulamento que tem que ter ambulância, o clube coloca uma ambulância e a Federação coloca outra ambulância para o jogo não paralisar. Realmente, é situações do nosso futebol do Tocantins que tem que ser revisto. O jogador saiu andando. Saiu andando ali. Por que tem que ser ambulância que tem que levar ele lá no hospital? Não pode ser um carro particular? Ele saiu com a cabeça em fachada, andando, conversando normal, natural, se fosse numa marca, aí tudo bem. Aí vira essa bagunça, essa porcaria desse segundo tempo que matou o jogo porque paralisou. Não, coloca fora, atende, o médico atende lá fora. Esse negócio de corte, eu a todo jogo, quase todo jogo, sempre tem um toque de cabeça. É natural que se saia para fora ou que seja atendido dentro de campo, que o protocolo diz que tem que ser atendido dentro de campo, o jogador saiu andando. O jogador iria voltar para o jogo, Lindomar. O jogador, agora em relação à ambulância, não pode paralisar uma partida porque a ambulância foi para o hospital e a outra não tem. Seria interessante, a gente está dando essa sugestão para a própria federação, para a federação rever essa situação no nosso futebol, porque o nosso futebol é um futebol bastante corrido, um futebol bastante forte. então todo momento vai precisar de uma ambulância, a grande verdade é essa. É, o que a gente pede é que, é uns protocolos que a gente não dá para entender. Olha, tem que ter uma ambulância. Aí se machuca o jogador, a ambulância vai, se desloca para o hospital, o jogo para. Então para que serve essa ambulância? Se machucar três jogadores, três carretos da ambulância, como é que vai ter? Vai parar o jogo três vezes, porque se o clube mal dá conta de pagar uma despesa do arbitragem que chega a mais de cinco mil reais, e aí quando chega, nesses protocolos, não, a ambulância se deslocou, eu sou o árbitro da partida, eu me responsabilizo para o jogo continuar. Eu vou dar um prazo aqui para a ambulância ir e retornar, se não retornar, aí eu vou parar o jogo. Mas que protocolos são esses? Que uma ambulância, então tem que colocar umas três, quatro ambulâncias aqui dentro do estádio? Pelo amor de Deus, isso não existe. Eu acho que está faltando um pouquinho de critério da Federação Tocantinense Futebol em orientar, porque fica só nas mãos dos árbitros, e aí, o que é que acontece? Eles fazem gato de sapato, porque o nosso futebol, ele é um futebol pobre, um futebol que ainda não saiu dos anos 90. Então o que é que a gente está pedindo? Pedindo um pouco de bom senso. A ambulância saiu para deslocar o jogador, aí o árbitro da partida paralisou o jogo, então para que tem ambulância no estádio? Não precisa de ambulância, o cara machucou, daqui no hospital regional, se ele estiver indo para o hospital regional, que eu creio, ou para a própria UPA, no mínimo, é 25 a 30 minutos, o jogo fica parado. Não, para chegar lá, 30 para ir, 30 para voltar, porque tem o trânsito, tem o sinal de trânsito, tem tudo, tem a chuva, tem uma série de coisas que atrapalham, o árbitro deveria ter usado um pouquinho de critério, do bom senso, para não parar o espetáculo. O torcedor está aqui com raiva, todo mundo zangado, por quê? Porque são fatos o que está acontecendo, não custava nada o árbitro da partida usar o bom senso, olha, conversava com os capitães, vou dar 15 minutos. Para a ambulância. Já é o segundo jogo que acontece isso no campeonato tocantinense desse ano, lá em Tocantinópolis também aconteceu, no jogo do Tocantinópolis contra o Bela Vista. Pois é, o que está faltando é usar o bom senso para o árbitro. Esse bom senso tem que ser dado por ele, ele que é o maioral do espetáculo, é o árbitro da partida. Eu creio que poderia ser conversado com o delegado do jogo, conversar com o árbitro, olha, professor, nós vamos dar 15 minutos para a ambulância e retornar. A ambulância não vai ficar lá, ela vai ter que retornar para cá. e o jogo continua normal. Aí paralisa, jogadores esfriam e vira essa bagunça do jeito que está aí. O torcedor fica zangado, muita gente ainda está se deslocando para casa. São séries de detalhes que a gente tem que ver. O nosso futebol, ele precisa melhorar, evoluir. Mas para isso, tem que usar bom senso. Não é só dentro das quatro linhas, tem que usar o bom senso também fora das quatro linhas. O clube mal paga uma ambulância, ela custa hoje, é de 500 a 600 reais para se deslocar ao estádio. Então tem que ver esses detalhes também. Então a gente pede esse bom senso para a federação que reúna com a comissão de arbitragem e peça o bom senso para com os clubes. Não tem condição de trazer duas ambulâncias. quantas despesas, o quadro móvel e arbitragem que poderia ser dada pela própria federação é uma situação desagradável porque o espetáculo está parado. E eu creio que vai durar no mínimo de 20 a 30 minutos. No mínimo uns 40 minutos. É 20 para ir e 20 para voltar, não tem como. O gol do Gurupi foi assinalado pelo João Marcelo camisa número 17. Muito bem. João Marcelo número 17, ele entrou no jogo, marcou o gol do Camaleão do Sul. Exatamente. E lembrando que amanhã, quarta-feira, no estádio Newton Santos vai ter o encontro do Tocantinópolis jogando fora de casa contra o capital pela Copa do Brasil com o público. O torcedor pode comprar o ingresso para acompanhar esse confronto da Copa do Brasil com os dois times do estado do Tocantins. Mandar um abraço para o presidente Wagner Gordinho, para o Leandro, para o Chicão da equipe do Tocantinópolis e mandar um abraço também para o Ricardo Ricanato da equipe do capital que estão acompanhando a nossa transmissão show de bola da TV Cidade. Muito bem. Amanhã tem jogão, amanhã tem Copa do Brasil, capital e Tocantinópolis, um deles ficam pelo caminho. E até agora não sabemos se teremos imagem desse jogo, né? Segundo um comunicado que eu vi hoje, a CBF liberou para o time mandante gerar imagem sem problema algum. Então o time é detentor do seu direito de transmissão. Então creio que a equipe de Palmas irá transmitir esse jogo em acordo com a equipe. Com autorização do capital. Eu vi um comunicado hoje, depois vou até dar uma olhada nele, mas segundo o presidente da FTF tinha mandado um ofício pedindo a liberação da transmissão, então já tinha pré-liberado essa transmissão para o time mandante, que podia gerar imagens. É porque são dois clubes do Estado, né? O interesse comercial da tentora dos direitos de imagem desses dois clubes para o Estado do Tocantins, eu acho que eles não têm interesse de gerar uma transmissão porque o custo de uma grande emissora o custo é alto. Quando se tem um time do Sul do Grande Centro sempre vem uma emissora, né? Tipo o Sport TV ou outra para transmitir, mas como são dois times do Estado realmente vai ficar a geração para o time mandante, né? Gerar, escolher a emissora que ele quer e gere as imagens da Copa do Brasil. Gilvan Lindomar, essa paralisação vai fazer bem para quem? Para o Gurupi ou para o Araguaína? Para o Gurupi. O Gurupi vai esfriar o jogo, todo mundo vai ficar olhando um para o outro aí, agora voltaram ali para bater bola e tal, até porque quando esfria mesmo para voltar a aquecer não é fácil. Tem alguns jogadores aí que dificilmente vai aguentar os 90 minutos com essa paralisação, né? Para, vira, vira, é, é, um, como é que se diz um ditado popular? Vira uma resenha, viu, Dico? Porque olha, para voltar a aquecer de novo, o Gurupi está se movimentando, eu estou vendo o time do Araguaína ali paralisado, tem Marcelo ali conversando com, junto também com o Cláudio, conversando com o Quarteto, o próprio delegado da partida está ali, eu acho que poderia, o árbitro da partida, usar o bom senso, olha, conversar com os capitães e ver as possibilidades de retornar ao jogo até que a ambulância retorne ao estádio. Se tiver outro problema, vai paralisar o jogo novamente, porque só tem uma ambulância em cada estádio. Lindomar, falando um pouco mais da Copa do Brasil, eu recebi a informação aqui que a TVTEC vai transmitir o jogo amanhã lá em Palmas, está certo, Lindomar de Souza e Gilvan? Muito bem, mas o Tocantinópolis já tem a TVTEC? Até o momento eu não sabia. Não, vai ser criado aí no YouTube, vai ser no YouTube do Tocantinópolis. Muito bem. Pode se chamar de TVTEC. Mas é o mandante que manda, Nico, a transmissão. É o mandante que libera a transmissão. Então será uma equipe lá do capital que vai ter o direito. Inclusive até o Ricardo, o Ricanato mandou uma mensagem aqui para a gente. Se o Ricardo estiver acompanhando a gente, pode mandar também essa informação aí. para tirar dúvidas. Se é a TV capital ou a TVTEC que vai transmitir essa partida. É, o importante é ter a transmissão, independente de se é o TEC, se é o capital que gere as imagens, mas que tenha a transmissão para o público que não pode ir lá. entraram num consenso, né, Gilvan de Souza? Sim, sim. Isso é bom, é válido para o futebol tocantinense. O importante é que quem não pode ir ao estádio Newton Santos assista de casa, de qualquer lugar do estado do Tocantins e do mundo também, do Brasil. Então é importante ter a geração de imagens desse grande jogo. Afinal, é o primeiro jogo entre duas equipes aqui do Tocantins em uma Copa do Brasil. É um confronto direto de duas equipes, onde uma irá para a segunda fase. E é mais um momento, Lindon Amar de Souza, que a Federação Tocantinense Futebol vai ganhar, porque vai ranquear, porque uma das equipes vai passar para a segunda fase da competição. E essas críticas que a gente faz em dar ambulância e tudo, isso aí é para que a gente um dia possa ter melhorias no nosso futebol do Tocantins em todos os sentidos, porque a gente precisa. É, com certeza. Por exemplo, o VAR no futuro vai ter que vir, nem que seja para as finais ou até mesmo para as semifinais de uma competição. Porque há um investimento, um campeonato Tocantinense hoje, os dois finalistas, no mínimo é um milhão de reais garantido para o próximo ano. Então, a gente já cobra dessa comissão de arbitragem, porque a gente quer o melhor do nosso futebol. O VAR já está no mundo inteiro. A tendência é de que evolua. Por exemplo, tem alguns lances, por exemplo, esse lance, é claro, que nós estamos na primeira fase. notícia quente em relação à transmissão do jogo. O presidente Ricardo Ricanato me passou aqui que ainda não está fechado. Não fechamos 100%. Então, não podemos dizer que vai ter essa transmissão amanhã no jogo entre Capital e Tocantinópolis. Até porque o mandante do jogo é o Capital. É uma pena porque tem a questão técnica, tem uma série de detalhes que acaba prejudicando, por exemplo, que vai gerar as imagens. Tem uma série de detalhes que tem que ser com antecedência, até porque é uma competição nacional. Nós sabemos que é ruim esse tipo de coisa, de definir em cima da hora. Poderia ser definido um pouquinho antes para haver um planejamento. Até questão financeira também do próprio mandante, no caso. Eu acho que o próprio Capital poderia ter trabalhado esse projeto com antecedência, já que a CBF não determinou qual a emissora que poderia transmitir. Ninguém interessou, até porque a Copa do Brasil é uma competição nacional e como está iniciando a Copa do Brasil tem muitas transmissões, tem muitos clubes grandes que irão jogar no dia de amanhã e isso acaba trazendo o desinteresse dessas emissoras que têm os direitos de imagem e os direitos de transmissão da Copa do Brasil. Muito bem. a equipe de arbitragem ali no centro do gramado agora é aquele negócio, é paciência, esperar porque agora que a ambulância deve estar chegando no centro da cidade para poder deixar o jogador no hospital e retornar. É uns 30, 40 minutos para poder retornar até aqui o estádio de mirandão. Inclusive porque não é trânsito livre. Agora eu pergunto, Ivan, já que a ambulância veio aqui no lado das cabines, por que o jogador já não entrou? Por que ele teve que ir lá para o outro lado andando, ganhando mais tempo e não virou nada, teve que pegar a ambulância? o árbitro queria que ele entrasse aqui, mas ele se recusou e foi para o outro lado. Segundo o Nico parece que ele queria ir em carro particular, mas acabou resolvendo ir na ambulância. Vamos ver agora o desenrolar dessa situação que não é a primeira vez, né, Ludomar? Que a gente sofre por falta de ambulância no estádio. Já aconteceu alguma vez de antes de iniciar o jogo ficar aí cerca de 30, 40 minutos esperando a ambulância agora durante o jogo temos que esperar e o protocolo está aí, temos que cumprir o protocolo, inclusive é nacional. É, nacional, mas o protocolo aqui para o futebol de Tocantins poderia, repito novamente, a nossa federação tocantinense criar também outro mecanismo, a federação colocaria uma ambulância e o clube mandante colocaria outra ambulância. É, tem a opção de ser duas, mas que não pode ficar sem ambulância isso é certeza que não pode, é o protocolo, é o regulamento, então a gente também não pode passar por cima do regulamento querer que comece a acontecer e precisar como aconteceu com o Hugo de alguém de um atendimento em uma jogada mais ríspida precisar de um atendimento como vamos fazer. Realmente temos que esperar, não tem o que fazer, infelizmente. é, mas como tinha dito no início do impasse aí, poderia o hábito juntamente com o delegado do jogo, os capitãos das equipes, os dois capitães, reunirem e tratar de reiniciar o jogo, até porque se machucar alguém e precisar da ambulância novamente, vai ter que paralisar o jogo novamente, então esse protocolo é que não dá para entender. Essa cachola minha aqui não entra, não entra na minha cabeça. O que é que tem que parar o jogo? Não, continua o jogo, vai a ambulância, assume a responsabilidade ou de uma viatura, de uma polícia, seja lá o que for. Nesse caso aí, poderia ter tido atendimento até dentro da própria ambulância, Lindomar. Mas aí tem aquela questão, Nico, que a gente já viu acontecer algumas vezes, tanto no futebol brasileiro como no Mundial, ter a parada cardíaca, e aí, o desfibrilador, como faz? É, não, claro que tem que ter o atendimento. Ô, Gilvan, quero mandar um grande abraço aqui em Mato Grosso para o nosso companheiro, o Cláudio Raul, mais conhecido como Quebra Restaurante, come muito, o Cláudio Raul está assistindo a gente, é torcedor do Araguaína. Nico, agora eu estou imaginando aqui com meus botões, terminando, se terminar o jogo da maneira que está, o Clássico vai pegar fogo. Clássico União e Araguaína vai ser de arrancar pica-pau do oco, Lindomar de Souza. Com certeza, né, a gente sabe de que a vida do Araguaína está nesse jogo, mas não tem nada perdido, até porque o Araguaína ainda se mantém no G4, né, o problema é que vai colar ali o Gurupi com cinco pontos, né, e aí entra na briga também. Então vai ser o jogo de vida ou morte para o Araguaína contra a gente, a equipe do próprio União, né, e o União que tem uma trajetória complicada no restante da competição, porque vai pegar o Araguaína, depois vai pegar uma outra equipe também de alta qualidade, que é o Tocantinópolis, inclusive está na Copa do Brasil, depois pega outro que também vai jogar a Copa do Brasil, que é o Capital, lá na Capital Palma. Então a trajetória do União é complicadíssima, não é fácil, não está sendo fácil, é, 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 esse caminho não vai ser fácil porque União, claro que está liderando a competição, tem 12 pontos, tem uma série de detalhes que deixam o União mais tranquilo. Vamos passar mais informações, Giovanni de Sousa, em relação ao jogo de amanhã entre Guru, aliás, entre Capital e a equipe do Tocantinópolis. O detalhe é o seguinte, o pedido, o ofício foi feito pelo presidente Leomar de Melo Quintanilha da Federação, inclusive eu recebi esse documento ontem, ontem à noite, né, foi ontem à noite, não, ontem foi segunda-feira, né, foi no domingo, eu recebi esse documento no domingo, a pessoa me mandou, né, e a autorização é para os clubes e ela saiu hoje, só que o presidente Leomar já tinha pedido alguns dias atrás, é, tanto o Capital como o Tocantinópolis podem transmitir o jogo, tá certo, Lindomar e Gilvão para a gente explicar melhor nos seus canais, né, nos seus canais. Só pode transmitir, deixar bem claro aqui que não pode ser em canais de terceiro, tem que ser no canal do clube, até porque o Direito de Imagem tem uma detentora que tá pagando pelos Direito de Imagem para o campeonato, né, e agora é saber quem tem o canal à disposição para se transmitir o jogo, né, Gilvão? É, mas aí, por exemplo, se ele decidir hoje, cria-se um canal lá ou pega-se um canal... Você acha que o canal pode ser liberado dentro de... 24 horas você consegue criar o canal e fazer a transição ao vivo, mas pode ser que o time tenha alguém lá que já tem um canal criado, muda-se o nome para o time. Pode-se mudar o nome para o clube, né? Sim, renomeia com o nome do time e faz, é propriedade do time. Eu tô aqui... Eu tô aqui ligado com o Ricardo Icanato, que é o presidente do Capital, conversando com ele aqui pelo WhatsApp, e eu perguntei para ele agora, o Capital vai transmitir ou o TEC vai transmitir no seu respectivo canais? Eu tô esperando aqui a resposta do presidente já respondeu agora. A princípio, o TEC, o nosso canal, nunca transmitiu um jogo que é a equipe do Capital. Realmente, o presidente sendo bastante coeso e sincero. Então, o jogo acontecendo, a transmissão vai ser realmente no canal do TEC, Gilvane Souza. Mas já foi dito aqui, até porque o Gilvane é um youtuber, é um cara que sabe, eu acho que o próprio Capital poderia transmitir também. Arrumaria um canal que pudesse renomear o nome, né? Sim, sim, faz a renomeação do canal. Pode ser feito isso até porque, para dar uma conjunção jurídica. Por exemplo, o canal, o canal, se você criar um canal hoje, você não consegue transmitir em menos de 24 horas. você pede a liberação para fazer a transmissão ao vivo. Então, eles liberam. Se o Capital não tem canal criado e fosse criar hoje, não daria tempo até amanhã. Por exemplo, criando agora. São 24 horas. Então, pegaria de alguém do clube que tem um canal já aí com alguns inscritos, renomearia, utilizava-se como Capital Futebol Clube, por exemplo. TV Capital. Nós companheiros Zulias, né? O Zulias tem o canal Boa Vista, que já transmite jogos. Então, seria interessante colocar no canal Boa Vista o nosso amigo Zulias. Ou faria um documento lá, estou cedendo o direito de transmissão para o canal tal, tal, fulano de tal. Então, eu creio que é uma solução. É verdade. O nosso companheiro Rafael Chaves, jornalista, que começou na equipe do show de bola, que hoje é diretor de comunicação da Câmara Municipal de Araguaí. Ele mandou uma foto aqui do jogador do Gurupi chegando na UPA, Gilvante Souza. É, rapaz, então a nossa ambulância está longe, viu, meu patrão? Está lá no quintal de casa. Chegou na UPA por volta das 21 horas e 20 minutos. São 21 e 22, então, há 3, 4 minutos atrás que o jogador do Gurupi chegou na UPA. Mais 20 minutos para retornar, vamos ter aí 40 minutos de paralisação no mínimo. É isso. Está lá no quintal de casa, Nicolim, na ambulância. Exatamente. Pede o Emanuel para ir lá tirar as fotos, Gilvão. Ai, 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 nós temos que passar por essas situações do futebol tocantinense, não é fácil. Aí o jogador esfria... Gilvão, está rendendo, está rendendo bastante a minha conversa com o presidente Ricanato. Ele colocou o seguinte, Nico, vamos tentar viabilizar tecnicamente, se for possível, vamos transmitir pelo... e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Segundo tempo, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto